Fala monstros e monstras, começando aqui mais um novo vídeo com o Darlene Shape, Darlene Shape na área. Como tá vocês galerinha? Vamos já colocar aqui na nossa abertura, beleza? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a começão do zero, vou fazer uma continha do zero, beleza? Vamos lá galerinha. Se eu só fechar aqui, ó, opa, só um momentinho aqui, começar aqui, ó, ponto, colocar agora aqui, ó. Pronto galera, colocamos aqui, beleza? Vamos botar aqui aquela musiquinha, rapidinho pra assistir, beleza? Musiquinha de fundo, vamos lá. Tá tudo certinho. Opa, já tem 10 gostei aí nessa live aí, muito obrigado galera. Cláudia, vim, ó, vim para te desejar, vim para te desejar, boa sorte aqui nessa plataforma. Valeu, Cláudia. Dan D.K., Renata Augusto, salve meu mano. Vai fazer o conteúdo nela? Vou sim, cara, eu vou... Eu vou fazer agora uma continha, entendeu? Do começão do zero aí, beleza? Vamos aqui, ó. Ó, vamos lá galera. Eu só diminui o gráfico aqui no meu celular, por causa que... Também boto ele para assistir. Então ele pode coisar e ficar mais lento, entendeu? Aqui é a gravação, vamos lá galera. Ó, loiro, platinado, branco, clássico, ó. Quero uma barba longa, ó, barbudo, boladão, como eu não tenho barba quase, entendeu? Eu tenho só uns fiapos aqui, ó, minha cuequinha vai ser pretinha, beleza? Eu quero a cuequinha mais pretinha que tem no álbum. Cuequinha pretinha, beleza? Eu vou ser super branco, ó. Eu quero super branco também, ó. Beleza. Escolher um nome. Ó, Silver Ghost. É o nome que minha mulher deu. Qual o nome que vocês querem aí para a começão do zero, galera? Salve Junior Duarte. Salve Messi Rebaixado. Salve Kleber Junior. Vou começar do zero, talvez até a premium. Eu acho que eu vou fazer até a premium sim, meu mano. Qual o nome que vocês gostariam? Eu tava pensando em dar Silver Ghost. Qual o nome que vocês querem, galera? Vocês têm que falar aí, ó. Quero uma opinião de vocês. Qual o nome que vocês querem aí para o personagem? Eu pensei em Silver Ghost. O nome que minha mulher deu para o personagem, beleza? Ué, meu computador tá aqui muito próximo. Não sei porquê, velho. Bom, isso fica melhor. Então eu vou botar Silver Ghost mesmo, beleza? Juninho da padaria. Juninho da padaria, meu mano. Silver Player. Ghost Win. Não, vocês têm que votar aí, galera. Silver Ghost BR, pode ser? Cleber Pedreiro. Salve, Letícia Aline. Eu vou botar, então... Como tá dando essa polêmica aí da luva de pedreiro. Eu vou colocar aqui, ó. Luva de pedreiro. O que vocês acham? Luva de pedreiro. O que vocês acham? Luva de pedreiro BR. Como tá dando essa polêmica aí do luva de pedreiro, eu vou botar o nome do personagem luva de pedreiro. O que vocês acham? Luva de pedreiro BR. Ou vocês querem outro nome? Top! Beleza. Luva de pedreiro BR. Ah, BR já é BR, né? Vou botar só luva de pedreiro. Vamos ver se vai, hein? O nome do personagem já tá sendo escolhido. Eita! Luva de pedreiro BR. Foi, luva de pedreiro BR. Ah, garoto! Luva de pedreiro BR. Foi. Foi. Já começando o zero, galerinha. Vamos lá. Você tem recompensas não recebidas. Você quer vê-las agora? Quero sim, velho. Recompensas e registro. Você pode receber suas recompensas aqui. Recompensas recebidas serão as entregas do personagem ativo através do mensageiro ao longo. Você pode receber uma recompensa de uma vez. Vamos lá. Que recompensa é essa, velho? Toma da visão, oferece, não sei o que, não sei o que lá. É bobeira, é bobeira, é bobeira, é bobeira. Ó, clique no chão e mova-se. Vamos lá. Ok? Agora é uma hora de tutorial, kkkkkk. Nada, vai ser rapidinho, velho. Aceitei. Aceitei. Pronto. Aí aqui, ó. Escalhe o farol. Galera, eu tô com uma alergiazinha, beleza? Então, tem muita gente aí que fica com nojinho, que foi. Então, desculpa aí, tá mexendo no nariz, que eu tô com uma alergia. Eu saí de uma sinusite, entendeu? Eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas vamos lá. Vamos aqui ao posto, né? Aqui eu vou se jogar daqui de cima, né? Porque o pai é brabo, o pai é o assassino squid. Ó, volte para a escada. Caraca, que missão ridícula, né, velho? E ir lá em cima, voltar. Mas beleza, né? Esse tutorial é demorado mesmo. Fui jogar, morri mais de uma hora. Beleza. Bom, vamos ir para cá. Ó, tem que pegar pedra, né? Peguei pedra. Mais pedra. Eu tenho que coletar seis pedras aqui, né? Esse é o tutorial desde o começo, galera. Peguei a madeira, né? Vamos desmatar a Mata Atlântica, ó. Fui jogar e morri mais de uma hora para passar do tutorial. Que isso, meu velho? Muito tola. E aí, mano? E aí, Alexão Leão? Tudo bem, meu velho? Opa, e aí, mano? E aí, mano? O que fizeram? Opa. Começando aqui o tutorial daí do comecinho. Peraí. E aí? Ó, calma aí. Tá em carro. Tô. Tá em carro aqui, ó. Aqui, galera. Vou fazer aqui uma espadinha, né? Uma espada larga. Uma espada larga, ó. Abra os seus ventagos. Eu tive que mutar aqui, né? Porque vai me atrapalhar aqui, né? Ó, vai me atrapalhar no começo aí do vídeo, né? Aqui, ó. Você pode achar sua espada do iniciante no inventário. Ah, tá. Eu tenho que equipar minha espada. Ah, o pai é noob. O pai é noob. Aqui, ó. Vamos lá. Concluir. Vou aceitar essa missão aqui, né? Abra o seu inventário aqui para o escudo. Ué, ele me deu um escudo. Beleza. Vai até o portão. Prepare-se para a porradaria. A pancada vai comer. Você vai pegar o arco? Não sei, velho. Eu vou começar ali, machado. É o meu tutorial, velho. Ó. Fup. 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 Pai é monstro. Pai é monstro. Ó, já morreu. Já morreu. Acabou. 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 Acabou a farra do boi. Fup. 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 Vamos lá. Tchau. Ó, já ganhei uma premium aqui, hein? Hahaha. Vá para o navio pescar um peixe, né? Tô brincando. Ele me mandou pescar peixe, não. Mas eu posso pescar peixe. Aqui ele tá explicando sobre essas paradinhas aqui, galera. Que, na verdade, não explica quase nada, né? Aqui são as suas habilidades que tem a base e tem as pontas. Por exemplo, aqui, galera. Quem tá começando agora, ó, por exemplo, a base de armadura de couro, a base de peito, a base de capacete, a base de bota, beleza? É bem... é bem facinho esse tipo de coisa. É bem facinho. Eu só diminuir aqui o áudio da musiquinha de fundo. Pronto. Diminuir aqui a... O... Da musiquinha de fundo, né? Vamos lá. Vamos continuar. Você vai pegar o áudio... Oxe, perdeu a conta. Foi? Nada. Não perdi a conta nada, velho. Começando do zero, filho. Vai ser minha segunda... Vai ser uma continha aí, né? Eu quero mostrar como se joga áudio online. Ó, vá para o mercado. Vamos ir para o mercado, beleza? Ficar rico. Rico! Eu falei rico! Vamos lá. Compre uma montaria no mercado, ó. Vamos escrever aqui, ó. É burro? Pô, não sou burro não, cara. Qual foi? Chamou de burro? Ó, montei aqui a montaria. Montei o capacete, beleza? Nossa, mas que alergiazinha chata, hein, mano? Vamos lá. Ó, encontre o fabricante. Quem é o fabricante? Quem é o pastor? Vamos lá. Ó, vamos lá. No fabricante, beleza? Concluir, concluir, aceitar a missão dele, né? Que já... Pessoal, sai me dando missão. Eu nem pedi missão, velho. Vamos lá. Ué, eu tenho que ter madeira e pedra, hein? Vamos pegar aqui essas madeirinhas aqui, ó. Pronto. Vou ter que pegar um pouquinho mais de madeira, né, galera? Porque eu preciso ali pegar os materiais, né? Vamos lá. Galera, já vai deixando aquele gostei, beleza? Já vai se inscrevendo no canal, beleza, meu brother? Ou minha brother? Monstres e monstros. Já vão se inscrevendo, já vai divulgando esse vídeo aí com seus amigos, beleza? Vai dando aquela força ali pro monstro, beleza? Vamos ajudar aqui os BR. Os BR tem que se ajudar, galera. Vamos lá. Vamos comprar aqui um machado também, ó. Volte para o fabricante. Concluir a missão, ó. Aceitar. Abre o mapa mundi. Ó, aperta o M. Abriu o mapa mundi. Beleza. Vamos pular aqui essa etapa que eu já sei, né? Ó, concluir. Beleza. Aceitar. Se tem mais uma missão, vá para a floresta. Ih, será que vai ter o lobo mau lá na floresta? Depois faz corrompida. Pode ser, meu mano. Mas pra começo eu não recomendo corrompida, não. A não ser na amarela. Eu recomendo mesmo é... 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 Dunge. Esse tipo de coisa, velho. Vamos lá. Vou coletar aqui, né? Encontre três bagulho de Bétula. Bétula eu acho que é o nível dois, né? Eu tô coletando dez tronco bruto pra quê, velho? Noob. Vamos aí. Ó, Bétula é essa madeirinha aqui, né? Bétula. Vamos lá. Coletei. Ó, coletei. Vamos coletar só mais uma aqui. Mais uma Bétula aqui, né? Não faz mal a ninguém, né? De matar a Amazônia, né? Mas vamos ter que matar essas raposas aqui, né? Na maldade, na crueldade, né? Descer ali uma espadada na raposa, né, meu velho? Coitado da raposa, pô. O cara tá lá matando a raposa. Coitadinho. Que bichinho bonitinho. Ô, bichinho bonitinho. Toma. Bichinho bonitinho, toma. Bichinho bonitinho, toma. Toma. Toma ele, porrada. Toma ele, golpe. Toma ele, golpe. Bichinho bonitinho, toma ele. Toma ele. Eita, virei um monstro já, hein, velho? Qual foi? Qual foi? Ó, eu vou ter que matar mais uma raposinha. Só pra ter mais itens pra lá, beleza? Os caras fazem isso na crueldade, velho. Já mata a raposa assim na crueldade. Vamos lá. Pronto, ó. Retorne ao acampamento e fale com Silas. Ai, 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 hein? Ó. Colocar aqui, ó. Só um anúnciozinho. Vamos voltar aqui ao vídeo. Pronto. Luva de pedreiro BR aqui, cara. A barba do personagem tá até saindo, cara. Eita. Vamos lá, vamos lá, monstros! Vamos lá, Darlene Shape Nagya! GG. Vamos falar aqui com esse louco aqui, né? Coletando madeira. O cara só me passa missão, né, cara? Eu quero passar missão pra ele, pô. Falar umas boas pra ele, beleza? Pô, o cara pensa que me manda, pô. Tá louco, velho? Tá louco? Opa, meu shapeado! KKKKKK! Mano, dane! Fala, mano, dane! É um monstro do canal. Só tem monstros e monstros nesse canal, beleza? Ó, encontre minério de cobre e algodão, ó. Encontrei aqui um algodãozinho gostoso, beleza? Ai, mordi até minha língua. Que isso, Darlene? Que isso, Darlene? Vamos morder a língua mesmo, cara. Tá doendo. Ó, alergia. Vamos sair daí, alergia. Vamos sair daí, alergia. Vamos lá, pô. Ó, vamos pegar aqui mais uns algodão, né, cara? Porque a gente é shapeado e luva de pedreiro, entendeu? Caraca, imagina só, pessoal. Eu boto a foto da luva de pedreiro na Thumbnail falando luva de pedreiro jogando Albion Online. Tô louco. Quantas viu que eu ia pegar, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Ó, vamos pegar aqui um pouquinho mais de algodão, né, cara? Só pra ter um... Ó, já tá com bastante algodão, velho. Cadê? Vamos pegar aqui um cobre, né, cara? Galera, é bom vocês tomarem suplemento de cobre, hein? A cada 50 miligramas de zinco que você toma de suplemento, que aumenta a sua produção de espermatozoide, aumenta a sua testosterona, aumenta a sua imunidade aí nessa pandemia, beleza? O máximo recomendado é 50 miligramas por dia de zinco, beleza? Aí, quando você passa essa dosagem de zinco, você tem que botar 1 miligrama de cobre. A cada 15 miligramas de zinco, você coloca 1 miligrama de cobre, beleza? Eu tô falando isso que como eu tô pegando cobre, né, o nosso corpo, ele é feito de minerais da terra. Então, aqui o Darlene Shape é cultura, beleza? Galera, também eu tô pensando em abrir uma loja de suplementos, não sei, ou vender pra alguma loja. Então, qualquer dica aí que vocês tiverem suplementos, vocês podem largar aí na minha live aí que eu tento ajudar vocês, beleza? Ó, como assim, Gatunino? Firme, mano, não força muito, mano. A maioria é adulta aqui, zoeira. É, gostei do nome. Quanto tempo, mais ou menos, demora pra pegar a primeira prêmio, mano? Se você não levar nenhum dive, uma semana, uma semana e meia, tu pega a primeira prêmio, beleza? É porque tem muito, ó, tem muito, ó, chifrudo no álbum, ó, uuuh, uuuh, chifrudo no álbum, beleza? Ué, bugou aqui? A gente tem a remissão aqui, bugou? Não, né? Vamos aí. Vamos aí. Vamos lá, vamos lá, ó. Vamos falar aqui com barra de cobre, né? Fazer barrinha de cobre, beleza? A minha mulher demora vários dias pra fazer essas coisas, mas é rapidinho, tá? É só seguir o tutorial. Ó, falar com esses doidos aqui, né? Pra produzir isso tudo, beleza? Beleza? Ó, o meu... No meu celular aqui tá bugando pra assistir esse vídeo, hein? Ai, ai, ai. Ó, tecido simples, beleza? Com algodão, vamos lá. Ó, fiz esse item aqui que eu não sei nem pra que que é. Calma aí, que item que eu fiz, velho? Vamos falar com ele aqui de novo, velho. É, não tem mais missão, ó. Falha com o capitã, tia, é o teco, velho. Concluí, ó. Ganhei essa comida aqui, né? Eu tô shapeado agora, beleza? Ele aumenta a minha regeneração de vida. Cara, tem um pincher aqui. Aqui, o do vizinho que late muito. Tá me irritando esse bichinho, cara. Dá vontade de fazer um churrasquinho com pincher, velho. Aqui, eu tenho que liberar isso daqui, ó. Essa primeira aqui, ó. Beleza? Vamos pular aqui o tutorial, né? A gente tem que fazer rápido. Vamos lá. Vou botar aqui pra assistir. Eu não sei por que o meu celular tá bugando aqui pra assistir, né, velho? Eu vou ter que dar uma reiniciada aqui nele. O que foi, celular? Ó, eu tenho que ir lá pra cima, né? Vamos lá. Um mês jogando sério. É F com ganho. Que é, mano? Vamos lá, ó. Tem um kick aqui pra cima. Por que esses caras tão me batendo, velho? Por que você tá me batendo? Vai apanhar também, ó. Toma. Tá me batendo por quê, meu velho? Tu é fraco? Le falta ódio. Le falta ódio. Quem já viu? Quem já viu o Naruto? O Saisky falando assim, ó. Le falta ódio. Vá, ó. Vá para o avançado na flash. Roube os mapas. Beleza. Roubei esse mapa. Vamos reiniciar aqui meu celular, né? Que meu celular tá dando ruim aqui, né? Não sei por quê. Ó, abata hereges. Vai se tornar aprendiz. Beleza. Por que esse louco tá aqui comigo, velho? Sai daqui, meu mano. Tem noob. Tem noob, velho. Tem noob. Ô, noob. Sai daqui, seu noob. Ô, noob. O noob tá me atrapalhando, velho. Matar. Ô, noob. Vamos matar. Continuar matando a flash. Até sonar nível 1 ali no... Na paradinha ali, né? De aprendiz. Ó. Pum. Dando porrada logo nos dois, logo. De uma vez, ó. Pronto. Porrada nos dois, ó. Pou. Pou. Ó, tô toda com uma pratinha aqui. Já tô rico já, hein? 91 de prata. Beleza. Vamos pegar aqui essa pratinha do chão, que a gente é mendigo. Beleza? Medigo. Não é mendigo. É medigo, né? Eu falo errado, galera. Eu falo mendigo. É medigo. Por que você tá fazendo outro personagem? Então, mano. Eu tô querendo ensinar as pessoas como começa do zero. Tá me entendendo, meu velho? Vocês têm que aprender. Tem muita gente que precisa de tutorial aí, entendeu? É um bom conteúdo pro canal. Chama muitas pessoas de nova para o canal também. Tá me entendendo? É um ótimo conteúdo. Ó. Ganhei pontos de aprendizagem. Vamos lá. Pum. Retorna o capitão. Vamos lá retornar o capitão. Ó lá embaixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Luva de pedreiro BR. Brinca. Imagina só os caras entrando pra guilda só porque eu botei luva de pedreiro. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Vamos chamar milhares de pessoas pra guilda. Caraca, velho. O meu celular não quer rodar. O meu vídeo, pô. Qual foi o celular doido? O que você tem, cara? Quer um carinho o celular? Quer um carinho o celular? Quer um carinho? O celular quer um carinho, gente. Vamos aqui concluir a missão, aceitar. Ó, vá até a Ford do Guerreiro, ó. Tá tudo aqui, galera. No minimapa aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá tudo aqui. Você vê rápido, né? Galera, eu vou até mudar aqui minha câmera. Eu vou botar minha câmera pra cá pro lado, beleza? Beleza? Ah, deixa minha câmera aí. Deixa minha câmera aí, tá bom? O pessoal vai vir me gancar na Black, né, cara? Ih, dá-lhe um stress. Danado, velho. E vê o que você pode fabricar de caçador? É isso que ele me pediu? Ó, arco. Arco não é bom, né? Então não vamos fazer arco, não. Ó, eu vou pegar aqui um... Ah, beleza. Isso aí, meu filho. É, é, é. Capote de erudito, ó. O que eu ganho capote de erudito aqui, ó? Vamos ver aqui o... O de mago aqui, né? O... O nível 2, né? Poxa. Cadê o nível 2? Vamos ver aqui o nível 2. Ó, o nível 2 pra ver se ele dá mana. Ah, vou querer o nível 2, velho. Vou querer o nível 2. Beleza? Ó, vamos produzir aqui o nível 2. Beleza? Pronto. Tá safe. A bota também é do erudito, né? Beleza. Tago bota do erudito. Vai ganhar mana. Aí aqui eu pego o peitoral. Eu pego a espada, né? Eu queria um machado, mas não tem. Ah, velho. Eu tô sem pelego, velho. Tô sem pelego. Vamos ver aqui, ó. Cadê pelego? Comprar pelego aqui nessa bagaça. Pelego. Cadê pelego? Ué, não tem pelego não, velho? Ué, não tem pelego não, cara. Eu tô triste agora, cara. Eu vou ter que matar uns bichinhos só pra pegar pelego? Sério isso? Ah, não. Eu vou comprar uma espada aqui, tier 2, ó. E aqui não vende nada não, velho. Eu vou ter que voltar pra lá pra pegar pelego porque eu não quis pegar bastante coisa, hein? Acho que eu voltei pra cá, né? Aqui onde eu peguei pelego. Ai, 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 celular. Ô, meu celular. Funciona, meu filho? Vamos pegar aqui mais esses bichos aqui, né? Rapidinho. Destruir com eles. Ah, joguei um bichinho pra longe, velho. Coitado, joguei bichinho pra longe. Ó, peguei aqui um pouquinho mais de pelego, né? Vamos pegar mais um pouquinho. Matar mais um bichinho aqui, né? Batei. Se tu não quer entrar na internet por bem, vai entrar por mal, né? Não tem por que você tá bugando, né, meu celular. Matar mais um bichinho aqui, né? Só pra destruir com os bichos. Vamos pegar aqui esse pelego, né? Carrega, meu celular. Então, vamos lá, vamos voltar pra cá, beleza? Ah, meu YouTube, galera, não tá querendo carregar. Ó, vamos comprar aqui uma espada, né? Nível 2. Cadê? Ah, tá. Eu tenho que refinar aqui o pelego, né, galera? Refinar pra cá, ó. Vamos refinar. Pronto, eu refinei, beleza. A gente vem aqui, ó. Bota na espada, beleza? Nível 2, beleza. Ó, ganhei até mais poderes agora. Ataque básico reduz o dano. É melhor esse daqui mesmo. Beleza, ó. Estamos equipados. Eu tenho que ter agora o peitoral, né? Não, esse peitoral é ruim. Ó, eu quero esse peitoral aqui, ó. O do mercenário, beleza? Beleza. O peitoral de mercenário, capote de erudito, nananana, nananana, beleza. Esse que vai ser o set de começo. Vou lá. Concluir, ó. Ganhei uma capa também. Ganhei uma capa não. Acho que eu vou ganhar uma capa ainda, hein? Volte. Concluir, concluir, aceitar. Vamos aqui, ó. Nós botamos aqui a capa, beleza? Ó, temos que ir pra lá. Vamos lá. Vamos pra lá. Ô, meu celular. Por que você tá dando erro, cara? Não tô te entendendo, meu filho. Ô, meu filho. Por que você tá dando erro? Me diz. Por que você quer prejudicar, celular? Vamos lá, galera. Vamos matar aqui esses cornos aqui, né? Rapidinho, né? Correu. Correu. Vou matar esse daqui, né? Porque esse daqui, né? Porque ele cura todo mundo, né? É um cara chato, né, cara? É um cara inconveniente, ele. Ele cura todo mundo. Vamos lá, ó. Tem que matar mais quatro heresias. Beleza. Eita, velho. Tu destruiu com o meu cavalo? Que ignorante você é, meu rapaz. Ignorante, hein? Vamos lá, vamos lá. Eu esqueci de comer aqui, ó. A minha comida, ó. A minha comida recupera a vida rápida, beleza? Vamos lá. Moreu. Rapidinho. Ó, crio caos. Vamos pra lá, ó. Temos que ir pra esse pontinho aqui, né? Crio caos e não sei o quê. Vamos lá. Taquei o caos. Taquei fogo aqui, né, galera? Ó, tô terminando aí super rápido, galera. Super rápido mesmo. Tô ganhando super rapidinho. Sem caô. Pronto. Vamos desviar aqui, né? Desviei. Beleza, ó. Meu celular voltou a funcionar. Isso aqui eu vou botar aqui pra assistir lá do começo. Ó, já passou mais ou menos 30 minutos, né? Vamos aceitar aqui falar com essa moça, né? Essa moça aqui não é mais bonita que a minha mulher não, hein? Não é mais bonita não, hein? Toma até uma espadada aí, hein? Ai, ai, ai. Vamos aqui pra Mountain Cross, né, galera? Mountain Cross. Ó, vamos falar aqui com esse doido aqui rapidinho. Vamos concluir. Vamos concluir. Aceitar. Aí, o que ele mandou fazer? Ele mandou falar com esse corninho aqui, né, cara? Vamos falar com esse corninho. Opa! Prêmio de 3 dias! Uou! Prêmio de 3 dias! Uhul! 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 Prêmio de 3 dias, galera! Ó, vamos aceitar, né? Ué, mas onde eu vejo essa... Ah, já ganhei aqui a prêmio de 3 dias aqui. Ah, poxa! Agora a prêmio de 3 dias, ela sai ativando, velho. Oh, não é assim não! Não é assim não, cara! Tu não pode sair fazendo isso. Olha, 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 hein! Então, galera, olha o que eu vou fazer, cara. Como eu sou monstro! Como eu sou um monstro, né, cara? Eu sou um monstro, então... Eu não vou ficar fazendo missão nenhuma, não, cara. Pô, ficar fazendo missão aqui, pô... Sai daqui, velho! Ó, essas missões aqui eu vou deixar de lado, cara. Pô, ficar fazendo missão nada... Aí fica me dando uma espada michuruca... Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vou só falar aqui com o meu sub-líder... Fala, Sub-Zero! E aí, mano! E aí, mano! Tô fazendo um videozinho aqui, começando o Zero aqui na live. Tem como você mandar um pedido de... De... De guilda aqui pra mim, velho? Tem. Me adicionou como uma amiga aí? Matuna, meu amigo? Tô brincando. É... Ah, é, Sub... Vou adicionar aqui, ó. SS Sub... Zergon. Foi. Não tem como dar... É... Dar... Bagulho de... 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 Privilegio pra pessoa recrutar ou não? Eu acho que se eu tiver a permissão, não tem como. Não sei se o oficial tem dessa permissão lá, depois tem que ver. Eu nem vou fazer o tutorial não, velho. O... O jogo que mandou fazer o tutorial, tutorial, coisa nenhuma, velho. O Last, né? É, eu já ganhei... Porque agora no Albion tá... Tá... Tá ridículo, velho. Agora ele já... Ele já adiciona só prêmio de três meses, entendeu? Antigamente... Tu ganhava um itemzinho, que era prêmio de três meses, né? Você escolhia quando você queria ativar. Sete dias. É. Três dias. Três dias. Mas agora, tipo assim, eu já terminei a demissão e ele já me deu a prêmio de três meses. Que covardia. É assim agora. Pô, covardia isso, pô. O Albion não quer perder de jeito nenhum, né, cara? A dominância dele. Ó, vamos lá pro mapa T4, né, cara? Galera, eu não vou ficar perdendo tempo com o bagulho de noob, cara. Aqui é pro jogador. Já vou logo pra Forte Stelling, beleza? Tu não tem que ficar fazendo esse bagulho de tutorial, bababá, não. Aqui a gente é monstro. Vamos lá. Galera, quem quiser guilda aí, ou quem quiser aliança, é só vocês entrarem aí nesse Discord do link aí na descrição, falar com o Sub-Zero ou com o Darling, beleza? Aí você coloca lá o link seu do jogo e vamos lá, galera, que a gente tá recrutando, a gente tá precisando de membros, beleza? Membros ativos, membros que querem apoiar, né? Tu não mandou guilda não, meu mano. Peraí. É que eu tô aqui dentro do DG. Te dá uma voadora, hein, mano. Parece que alguém aqui eu tenho que matar. Matar nada, deixa o cara em paz, meu velho. Deixa o cara em paz. Caramba. Novo de pedreiro, pô. Bota ele novo de pedreiro, que ele novo de pedreiro tá agora no hype, né, pô. Adiciona na guilda, Deison Basilio, tu não já é da guilda, velho? Vai pra adicionar na guilda, esse negócio. Oi? Vai pra adicionar. Tu aperta G. Aí você vai lá embaixo, no lado esquerdo, ali embaixo, tem ele com o pedaço jogador. Ó, galera, ó, esses itens todos aqui poderentos estão fedidos, estão fedidos. O que a gente faz? A gente vende eles, beleza? Ó, eu vou vender direto, ó. Mandou aqui pra guilda. Caraca! Ó, mal entrei no jogo e já fui convidado pra guilda. Nossa! Nossa! Ó, ainda vou ter o prejuízo de 15% da taxa, hein? Vamos lá, galera. Hã? Não, não sei, não é prejuízo, não. Ah, pra quem tá começando o começo, aí... Ai... Aqui, galera, a guilda ajuda todos os iniciantes, beleza? Tu que é iniciante aí, ou tu que já é um pró-jogador, pode vir, galera. Pode vir aqui que... Ai, aqui tá shapeado, todo mundo aqui tá shapeado. Ó, vamos usar aqui esse estômago da visão aqui, né? Pronto, usamos o tomo da visão. Aí, o que a gente faz quando compra o tomo da visão? A gente vem aqui, ó. Casaco de mercenário. Vamos ver se a gente pode usar o tier 4. Tier 4 a gente não pode comprar, né? Vamos comprar o tier 3. Ué, eu não tenho ouro, caraca! Pô, eu sou pobre aqui no Albion? Qual foi? Eu sou pobre. Primeira vez que eu me senti pobre agora. Fui lá comprar o casaco de mercenário mil de ouro, não tenho. Coitado de mim, velho. Depois que eu terminar a DG aqui, eu vou ir dar uma força, sim. Não, não precisa não, mano. Eu vou pegar a pratinha aqui, pô. Aí, galerinha, o que eu faço no começo do jogo? Eu faço arena, beleza? Só que eu não vou ficar fazendo arena, porque... É um conteúdo mais demorado, né? Ué, cadê? Cadê pedra aqui, tier 2? Calcário é tier 3 ou é tier 2, ô, sub? Tier 2. Ué? A picareta não pode pegar? Ah, eu tenho que ter um martelo, velho. Tenho que ter um martelo. Vou comprar aqui um martelinho. Eu não estava conseguindo pegar, galera. Galera, a fonte mais lucrativa aí no comecinho, bem lá no começo, O que eu achava, né, é eu comprar... Eu ficar pegando pedra tier 1, cara. Pedra tier 1, dependendo, dá pra fazer sua primeira premium rápido. O rápido que eu digo é você se esforçando a beça, velho. Se esforçando muito, mas muito. Tá me entendendo? Vamos ver aqui, ó. Nuva. Nuva. Não, não tem convite não. Depois eu dou convite pra mim. Martelo. Ó. Pedra. Martelo de pedra eu posso usar o 3, o 2, né? Então vamos comprar aqui o 2, né? Cavalo, acho que eu não tenho dinheiro pra cavalo, né? Então vamos... Não tem spec. É. Veneno. Vamos comprar aqui uns veneno, né? Porque o pai já é potente logo no... Caraca! Um veneno em 130 de prata, só tem 549 de prata. Pede uns 5k pro sub. Nada, mano. Vou aqui conseguir, pô. É meta aí, pô. Começando do zero. Aí eu vou tá roubando, velho. Deu 3 dias, não 3 meses. É, deu 3 dias, pô. Eu falei 3 meses, velho? Vai com 7 T4 pra DG na Black? Pode ser, mano. Foi mal, galera. Falei errado, então. Ó, aqui, ó. E aqui eu com o meu martelinho T2, ó. Eu pego aqui as pedrinhas T2. Olha só quanto essa pedrinha vale, ó. Ó, ó. Eu já tô aqui, ó, com 12 pedras. Já tá valendo 500 de ouro, né? Então isso daqui no começo, meu velho, é uma mão na roda, né, cara? É uma mão na roda. Ó, essa... 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 Essa sandália aqui é horrível. Eu tenho que comprar uma bolsa, né? Vamos já matar os bichos T4 aqui, ó. Rapidinho na Open World. Quem não sabe aí o meta pra você upar o personagem rápido. É fazer mundo aberto, beleza? Tanto na Black, tanto na Yellow, tanto na Red, beleza? É mundo aberto. Ó, vamos lá, vamos lá. Aqui o pai tá... Tá ignorante. O pai tá ignorante. Ó, travertinho. Ô, Dark. Oi. O Healer... O Druid é roubado pra fazer DG, moço. Você tá doido. É? Taca o... Os espinhos e depois estoura o E. Eita. Pô, eu joguei com... Com Druida, mano. Na corrompida. O cara... O cara tinha um sustain, cara. Absurdo. O cara tinha um sustain absurdo. O cara me desceu ali a mão usada. Foi só aquela skill de ficar me prendendo no chão. Pô, a vida dele eu tirei e ficou com 30% de vida. Daqui a pouco a vida dele começou a subir. Pô, logo na primeira... Na primeira DG que eu abri aqui, ó. Boazinho de... De... Quatro baú. Então, galera. No começo é bem safe, cara. Tu não precisa ir pra Black. Tu não precisa não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Só que você precisa. Eita. Eu vou botar aqui tier 3 aqui. O... O martelo. Aí vocês vão ver a grana que eu vou ter. Eu vou comprar um cavalinho. Tener aqui bem rapidinho. Ah! Matei! Matei! Comil de pé! Mil de pé? É. É. Eu tô sem spec no Druida. Matei o bicho com o mil de pé. Eu tava assistindo lá o... A facção que vocês estavam fazendo, ó lá, etc. Que não deu pra entrar naquela hora não, sub. Pô, mas deu top lá na boca de Lee Hans lá e o pau comeu. Eu vi, pô. Aí os caras lá ficaram enchendo o saco de vocês. Aí eu falei, cara, eu vou aparecer lá de healer. Aí na hora que eu tava pensando em ir, aí vocês já estavam saindo. Já que eu sou bruxo, né? Eu vou ser o Druidão chato também. Boa. Galera, o bizu aí é vocês pegarem pedra tier 2, que pega rápido, e pedra tier 1. Eu tô pegando a tier 3 aqui apenas pra pegar esse pack mais rápido. Pegar aqui, ó, 20% e usar pontos de aprendizagem pra upar rapidinho, entendeu? Com a voqueira. Beleza? Luva de pedreiro, ó. Já tô com 3 mil de spec, hein? Já tô potente e forte, hein? Mano, tenho que ir trabalhar. Amanhã vem seus vídeos, é nóis. Valeu, Júnior. Júnior Duarte. Tamo junto, meu mano. Galera, aqui eu vou passar todas as dicas, beleza? Começando do zero. Eu vou começar do zero com vocês, beleza? Eu não vou jogar solo, beleza? Eu só vou jogar em live. Começando do zero. Então, quem quiser ficar nessa série aí, ó, já vai deixando o like. Já vai recomendando com seus amigos aí das suas guildas, beleza? Quem quiser guilda, as vagas estão abertas, beleza? Quem já tiver guilda e quiser aliança, aliança cheia pra tá recrutando as guildas também, ó. Beleza? A gente tá com 100 membros aí na nossa guilda. Tamo evoluindo, galera. Tamo evoluindo. Só que eu preciso de players que querem apoiar a guilda, não só sugar. Porque vocês tão vendo aqui que eu vou fazer tudo do zero, tudo do começo. Então, não tem por que vir pra sugar. É fácil, galera. Albion é fácil. É um jogo fácil. E você só tem que começar pelo caminho certo. Beleza? Ó, vamos matar aqui esse... Opa! Não vai me bater não, meu velho. Que isso, seu agressivo? Ó, matei até o coelho sem querer, meu velho. Seu bicho agressivo. Ó, maestria alcançada, hein? Aventureiro. É. Ó, aqui, o terceiro aqui, eu já posso comprar um cavalo T4. Eu já posso comprar um cavalo T3, hein? Galera, eu já tô blindão, velho. Eu já tô me sentindo aqui o Swazenegger, cara. O Swazenegger. É. Vocês conhecem o Swazenegger? Eu acho que vocês não conhecem, não, hein? Uh! Ó, desvia, bate, desvia, bate, desvia, bate. Toma ali, toma ali. Ó, usa aqui a botinha pra ganhar mana. Toma ali. Ó, vai, vai, vai. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Toma ali. Pum, ganhei. Aí aqui a gente já vem logo pra esse corninho também, ó. Aí a gente bate nele, joga o E. E vai, 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 ó. Já vai upando aqui, né? As skills, né? Ó, vai, joga aí pra longe, porque ele é um animal. Ó, pum. Isso aí, galera, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai upar essas paradas, beleza? A gente vai upar. E aí o que a gente vai fazer? Deixa eu lembrar o que a gente vai fazer. Ah, tá. Não sei se eu vou jogar de tocha ou de muzak, velho. Ó, ó. Ó, ó. Vamos botar aqui, né? Aí eu tenho que ir lá pra cima. Habilitar aqui. Aqui já foi habilitado, beleza? Aí é o do erudito aqui também. Vamos habilitar, gastar pão de habilidade. Galera, vale a pena logo no comecinho vocês usarem os pão de habilidade, beleza? Desculpa aí minha língua presa, porque o pai aqui é deficiente. Tô brincando. Tô deficiente, não. O pai aqui deficiente é sacanagem comigo, né? Darling, vale a pena investir em trabalhador nas ilhas? Mano, vale muito a pena. Mas se você não tem saco pra juntar 100, 200, 300, 400 milhões de prata, não vale a pena, meu velho. Tem que investir muito pra você ter um bom retorno no futuro, beleza? E esse retorno, ele não é rápido, beleza? A ilha vai se pagar depois de uns 3, 4 meses. Ó, a gente já tá aqui, ó. A gente já tá aqui já com 13k, beleza? Com 13k aqui. Vou até, ó, tirar minha câmera daqui, ó. Vou até tirar aqui meu rosto lindo daqui da tela, beleza? Ó, a gente tá aqui com 13k, beleza? Vamos lá. Vamos encher tudo de peso aqui de pedra de T2. E a pedra T2... Ih, tá em vermelho, velho. Ô, martelinho de pedra. Não aguenta nada, hein, meu filho. Aí você se pergunta, cara, em 5 minutos de jogo, melhor, 10 minutos de jogo, eu pegando pedra, já consigo 15k. Ah, por que aqueles caras ficam me indigando na Black? Me indigando no Conquihau? Não entendo, meu velho, eu não entendo. Você também pode pegar facção, né? Falando em facção, o pai é doido o suficiente pra fazer facção agora, hein? Vamos dar uma olhada aqui na facção, ó. Tem que ter 57 mil pra se alistar. Tem que ter 57 mil de quê? De fama? De fama, é. Ah, o pai aqui vai ficar shapeado, velho. Já tô com 7 mil já, pô. Boa. Vamos voltar a vender essas pedras aqui, ó. 200 pedras. Vale a pena refinar? Galera, em relação a lucro, não vale a pena refinar a pedra. A não ser nas cidades principais, onde tem aquele retorno, ou na Black, que tem um retorno, uma porcentagem de bônus, de retorno super excelente. Entretanto, vale a pena, porque depois que você tiver a Premium, você vai usar o foco na hora da refinar e vai ganhar um bastante lucro. E aí, quando você já tá já upado o refino de qualquer coisa, de madeira, de pedra, do que for, você vai gastar menos foco. E na Premium, a primeira vez que você compra a Premium, você ganha 30 mil de foco no começo, beleza? E você... E você ganha 10 mil de foco por dia com a Premium, beleza? Ah, ele do céu, olha a skin que eu ganhei. Que susto, velho. De Morgana. Ah, ganhei uma skin, velho. Uma skin? Boa. 150k. Aqui, galera. Acabei de consertar aqui, ó. Eu já tô já com um bom spec, né? Eu acho que até eu compraria um tomo da visão, mas não vou comprar, não. Vamos vender aqui essas pedras direto, porque a gente precisa de dinheiro rápido, beleza? Eu não recomendo vender as pedras direto, eu recomendo vender as pedras no pedido de venda. Só que a gente quer dinheiro rápido, então a gente vai perder lucro. É simples, beleza? Vamos lá, ó. Martelo de pedra, tier 3. Vamos ver aqui o tier 4. Ó, peguei aqui o tier 3, beleza? Esse outro aqui eu vou vender, ó. Tchau. Esse é um bom tutorial, galera. Ó, bolsa, tier 3, tier 4 eu não posso usar, beleza? Deixa eu ver que tem encantamento, encantamento eu não tenho. Fargo de bruma, vida máxima, roubo de vida, aumenta sua vida máxima. Roubo de vida, não sei o que, não sei o que, lá. Não, não é bom. É... Eu vou comprar, acho que, mais dessa comida, velho. Nossa, essas comidas estão bem caras, hein, cara? É, vamos comprar aqui, ó, veneno. Vamos comprar aqui uns... 5 veneno. Não, 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 não. 5 veneno, não. Vamos deixar o veneno de lado, beleza? Vamos comprar aqui uma bolsa, tier 3. Uma bolsa tier 3. Vamos ver se tem excepcional, hein? Tem excepcional, vamos ver se é excelente. Excelente aumenta muito o preço. Vamos comprar excepcional mesmo. Excepcional, beleza. Vamos ver aqui, ó. Um... Do erudito, velho. Eu upo o derudito. É melhor upar o derudito no começo, porque eu não vou ter pouco poder de fogo, né? Então, aqui, ó, o derudito. Aí eu apago aqui, ó, capote o derudito. Boto aqui nível 3, galo 3. Excepcional também. Vamos comprar aqui rapidinho. Ó, já equipa. Passiva de poder, né? De dano. Aí eu boto aqui, ó, casaco de mercenário também. Tier 3, excepcional. Beleza, excepcional. Equipamos aqui também. Ó, meu dinheiro tá acabando, hein, galera? Ó, essa daqui também é nível 3 também. Excepcional também. Ó, estamos montando aqui, né? O nosso combo. Caraca, mas que alergia que eu tô. Pô, escudo seria uma boa no começo, hein, Subir. Atacar? É. Calma, eu vou pegar tocha, que eu quero também fazer rápido, né? Vamos fazer. Não tem tocha, tinha um, não? Não. Tem que pegar o... 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 Vem. Pegar o arco-... O... T2. Tem que upar o arco primeiro. Tinha que upar o arco... Que inúbio, não peio o arco, velho. Ah, tem tocha-tir 3. T8-3. T 7. Eu tenho que upar o arco-t2, né? O arco-t2, né? Vamos upar que o arco-t2 então, né? Naquele e nos manda. Coisa chata isso, né? Ah, é pidden. É... O arco-jin. Ponto computado. Beleza, aqui a gente vai vender esses outros itens aqui ó, limpa tudo aqui Paca com a cremação no Stone, aí peguei, antes deu uma fome, eita porra, tem gente aqui na BG? Na boca aí Que eu vi o negócio mexendo aqui, aí tem um biudo Comecei machado já aqui ó, machado, peguei Peguei, moço, metade da panela de arroz lá, daquela grande Virei o macarrão dentro, virei uns 4, 5 conchas de feijão É isso, é um monstro Ficou pela metade, mais da metade, faltando 3 dedos pra encher tudo Peguei, esquentei aqui lá e mandei pra dentro, meu amigo, comi metade da panela inteira Paca, tô esfomeado mesmo hein, Stone Nem esfomeado, antigamente lá no sítio, quando eu morava na casa da minha avó, era 7 pessoas Aí eu esperava todo mundo jantar, almoçar né Aí eu pegava e falava assim ó, vocês vão querer repetir, como é que é e tal Aí eu e todo mundo, não Não, não vamos não Aí eu pegava a panela de fiaba, panela de macarrão, de arroz E ia virando uma na outra, na do arroz, ia virando, 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 virando Feijão Vai tinha uma panela fechada Aí tem gente que fala né, eu comi muito, não sei o que Ah, como eu, ninguém se fome não, você é doido Aí eu fiz as contas, eu acho que deu umas 6 marmitex Tá certo, tem que comer pô Não, mas o problema é que ele engorda De madrugada eu subo almoçando Aqui galera, comprei o mapa tier 4 tá, porque o pai tá pobre Aí eu, ó, sempre que eu ver uma pedra aqui, o pai vai ser tarado por pedras, beleza? Eu tenho uma feição aí por pedras Eu tinha que comprar também um cavalo, tier 3 ou tier 4, né? Aí, ó, toda vez é assim galera, viu pedra a gente pega Uh, viu pedra, uh, tu vai lá e pega, beleza? Não dá mole não, toda pedrinha você vê e pega Não fica dando mole não galera, vamos lá Ó, vamos botar aqui mais um anúncio, porque vocês merecem anúncio aí nas costas, hein? Tô brincando galera, esses anúncios aí galera, pra vocês me ajudarem, beleza? O pai tá ganhando aí daqui a pouco um salário aí com o YouTube Se Deus quiser, vocês me apoiando, a gente cresce Ó Meu Deus, é um Q&W Estoura os bichos, nossa, eu tô 49 na, 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 na spec do cajado ainda Uau Olha aqui galera, ó, só em, em um minuto já tô com 3k já de, de prata, beleza? 3k, o pai tá rico O pai tá rico, 3k de prata, ó Quando a gente vê esse corno aqui, ó A gente dá umas porradona nele, beleza? Ó Toma ele porradona, porque tem um corno Toma Toma, vai correr Vai pra estar, meu filho Peguei um bolzinho roxo Um roxo? Vou pegar roxo também, velho Um bolzinho roxo de minerador Ah não, velho, eu vou morrer Não, 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 não Matando super boys aqui, velho, tá sinistro Pronto Pronto Olha, galera, o pay machado Que delícia Ô, agora eu posso usar até 4, filho Agora o pai é um monstro É um monstro Ó, vamos upar tudo que dá, né, cara? Vamos aqui pra usar, ó Aprender automaticamente, beleza? Nossa, eu peguei 3 mil e pouco de ponto de... De... Boa, velho De... Conquistador Recompensa Galera, eu me esqueci que eu tenho que upar o arco flecha, né, cara? Porque upando o arco flecha eu vou conseguir usar tocha O jogo ele me obriga a jogar de arco Na verdade, galera, o meta pra mim era arco flecha, era o sussurrante lá no começo Só que aí depois eu vi que não dava muito bom Bá, 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 bá Eu mudei, eu mudei pro arco e não tem outro jeito, né, cara? Você tem, mas aí tu vai ficar pagando sossego Olha, o arco, o arco faz rápido o DG, que isso? É... Faz rápido, bom Vamos ver se a gente já liberou aqui a tocha Ó, falta mais um pouquinho pra liberar a tocha, hein? Ué... Ah, liberei a tocha Tchau, arco Tchau, arco Fica com Deus, arco Fica com Deus Ó, aqui ó, nível 3 eu tenho essa habilidade aqui do Machado, né? Ó, os monstros estão vindo com tudo pra cima de mim Ó, a gente já tá fazendo uma dungeon aqui tier 3, ó Toma, vai, vai, vai pra estar, né, meu filho? Peguei três sacolinhas da visão T7 Boa, velho Vou até equipar ela aqui Vou até equipar ela aqui Pesadão Então, vamos comer mais uma comida, galerinha Aqui, galera, tem um sustento infinito, velho Sustento infinito Vamos terminar aqui essa dungeonzinha, né, cara? Rapidinho É... Sai, 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 sai Se minha mulher chegar aqui, galera Eu vou obrigar ela a jogar Albion Line aqui comigo do começo, hein? Eu vou obrigar ela a jogar Albion Line, cês duvidam? Vai ver até a Lei Maria da Penha aqui, hein? Lei Maria do Penha aqui, hein, velho? Ela vai jogar Albion comigo hoje Começando zero Que ela também fez a continha dela também Eu já joguei na continha dela, eu passei do tutorial E aí, mano? Comprou um robôzão, foi? Ah, morri, velho Morri Esses trovão aí é muito chato, cara É muito chato mesmo Meu Deus do céu, cara Pra que eles colocam isso no game, cara? E aí, quantas horas tá mostrando aí? Oi? Galera, eu não sei pra que eles colocam isso, velho Olha, olha, olha Calma, calma, trovão Vou morrer de novo, velho Aí não Aí não Agora o pai corre O pai corre um pouquinho, né? E aí não dá Vamos sair dali Porque ali é zona de perigo, né, cara? Zona de perigo, hein? Aí o nosso primeiro aqui tomo, né? A gente guarda, a gente usa, né? Vamos usar esse tomo aqui, né? É bem-vindo Ó, vamos já ganhar aqui os bichos Toma ali Rapidinho, ó Acabou Olha esse boi, cara Esse boi tem muita vida no começo Que isso? Opa, ultupando as paradas todas, hein, velho Vamos aqui upar rapidinho de novo, galera Rapidinho Ó, vamos já usar o ponto de habilidade, né? Só pra upar super rápido aqui pra vocês Opa, opa, opa Machado de guerra dá pra upar de novo O nível 3 é bom Porque aí eu pego aquela habilidade lá, né? Ó, machado de guerra Tocha, peito Capacete e bota Eu tenho que upar em tocha, velho Cadê a tocha? Vamos upar em tocha, beleza Upamos em tocha Agora eu já posso usar a tocha tier 4, hein? Aqui, galera Como eu quero o loot também Eu não vou ficar matando esses monstros não, hein? Eu tô com a premium aqui, ó Eu vou passar direto por eles Porque eu quero o baú Beleza? Eu quero o baú Vamos lá, vamos lá Rapidinho, rapidinho Morreu, beleza Ó, meus itens todo tier 3 aqui, hein, galera Rapidinho aqui a gente termina essa parada Opa, veio o item aqui, essa runa aqui, né? Runa ruim pra caraca, né? Cancelei a habilidade do bicho, né? Ah, que bicho chato, velho Fica jogando pra longe Eu odeio esse bicho aqui também, cara Que bicho desnecessário no Albion Cara Só vem só pra irritar ele Vamos lá, ó Habilitamos a habilidade, beleza Ó, vamos lá, vamos lá Habilitamos a habilidade de novo Ué, esse aprender aqui automaticamente Não tá aprendendo não, meu filho Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ó, vamos botar aqui já a segunda habilidade Agora sim vai ficar bom, hein? Aqui, ó, rouba Ó, daqui não dá pra usar, né? Pra outra habilidade ali, né? Beleza, vamos matar nosso primeiro boss aqui, ó Ó, agora sim a gente tá monstrão, hein? Toma, todo mundo pra longe, beleza? Ó, a gente bate a bota, ó Pra recuperar a mana, né? Bate, 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 bate Desvia, desvia Ficou no discórdia, mas não passei pelo meu recrutamento ainda Beleza, velho Fala com o subzero, meu velho Pra você ser recrutado, beleza? Pronto, ganhamos, maestria alcançada, hein? Mas tem alcançada aí, rapidinho, hein, galera? Aqui, ó Ó, dar mais, dar mais loot É... Fazer... Open world, cara Open world Ali pegando a espera, né? Vai pra longe, vai Morreu O cara é chatão, velho O cara é chatão, vamo lá Quantas horas de jogatina devo ter para chegar no nível satisfatório? Velho, tu jogando aí, cara De uma a três horas por dia Em um mês tu consegue sua premium brincando Tá me entendendo, meu velho? Vamo lá Quem foi iniciante, vem pra guilda, galera Vem pra guilda Pra você crescer aqui com a guilda, beleza? Tô topando aqui tudo rapidinho, hein? Ó, baú roxo, hein, galera Baú roxo Alvin gostou de mim hoje, hein? Conteúdozinho começando do zero Primeiro baú vim roxo É bom demais, né, velho? Pronto Vem aqui, ó Atributos 25k Daqui a pouco eu já posso fazer facção, hein, galera Pega a mana Foge dos bichos, tá vendo? É assim que se joga Ó, joga ele pra longe Comecinho que eu tô falando Eita, me tirou muita porrada ele Vou colocar aqui mais um anúnciozinho Só pra vocês me ajudarem, beleza? Porque já vi gente fazendo 10 horas de farm É, cara, cada um tem seu jeito de arrumar seu premium, entendeu? Eu acho o método mais fácil, mais rápido É fazer a DG, meu filho Fazer a DG Coletar ao mesmo tempo Matar a mão e te dar open world Beleza? Esse pra mim é o conteúdo mais rápido que tem Não adianta debater comigo, discutir Porque essa é a minha opinião Tá me entendendo? Ó, desviei do bicho Ai, quase pegou em mim Joguei ele pra longe Ele ficou P da vida agora, né? Ó, recupera a vida, tá vendo? Galera, tem um ótimo sustain, cara Eu acho que tu não precisa nem de casaco do mercenário, velho Ó, vamos recuperar a mana agora, ó Ó, a gente sai correndo dele Termina pra não terminar o sustain sangramento dele, né? Eita, 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 eita Joguei pra longe, beleza Tá difícil fazer o boss, hein? Tá difícil, hein? Esse boss aí me deu muito dano Caramba, hein? Se eu não soubesse jogar aqui, eu já tava morto aqui, hein? Tava morto aqui, hein, velho Ó, liberei aqui, ó Daqui a pouco eu vou liberar, recuperar a vida ali, né? Olha, 17k, deu bom, velho Ai, 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 deu bom Isso aí, isso aí Parabéns para a Darlene Ó 26k de prata Vamos até vestir aqui, ó 4.1, né? Tá bom, 4.1 Ó, esse cara tá indo 2x2, hein? Ó, aqui, galera O que a gente pode fazer? A gente tá com prata, mas não tanta prata, né? O que a gente pode fazer? A gente pode pegar já uns pouquinho mais de pedra Ó, pegar aqui essas pedras no caminho Sempre pegando pedrinha, rapidinho, né? Daqui a pouco a gente já vai pra Black, hein? Pronto Vamos lá, vamos lá, galera Luba de pedreiro BR, hein? Pai é troll, hein? Pai é troll Ó, pega a pedra T1 também T1 e T2, galera Tudo que vocês verem no mapa vocês estão pegando Beleza? No comecinho é assim mesmo É chatinho, mas é o que tem, né, cara? A pedra T2 aqui a gente pega Ó, vamos pegar aqui também, né? Ó, vamos lá, vamos lá, ó Ó, vamos pegar essas pedrinhas aqui também É que tudo é dinheiro, é dinheiro pra gente ir pra Black, beleza? Eu vou pra Black super rápido, vocês vão ver. Aqui ó, tudo que é pedra de tia 2 eu to pegando no caminho, beleza? Então galera, não tem porque você ser aquele iniciante noob, porque vocês estão vendo, eu estou conseguindo as coisas super rápido, né cara? Super rápido, sem problema, tem muita gente aí, nossa, mas eu não consigo farmar, o que que eu faço? O que que você faz é assistir a live do Darlene Shape, meu velho? Beleza, aqui ó, a gente tá upando aqui bem rápido, bem rápido mesmo, já tô aqui já com, ué, não é carregado não, 32k, beleza? Vocês vão ver um detalhe de agora, hein, o que eu vou fazer aqui ó, eu vou fazer uma loucura na live, eu vou fazer uma loucura na live, hein? Vamos reparar os itens, né? Aqui vocês podem estar fazendo essas missões, né? Só que eu não recomendo, que eu recomendo no começo pra vocês aprenderem, né cara? Aprender a esquivar de mob, o que for, mas nulo, 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 nulo né cara? É, vamos aqui ó, aqui no mercado aqui ó, rapidinho. Vamos comprar aqui um, tem martelo T4, cara? Se eu já posso usar? Não sei se eu posso. Vamos aí, vamos ver aqui embaixo, né? Se tiver a gente já compra. Ó, cavoqueiro do adepto. Vamos dar visão do perito. Não, tem um tomo pequeno, legal, cara. Legal, né? Pegar aquelas pedras, né? Beleza. Vamos lá. É, martelo de pedra, então não tem um tier 3, né? Tem que pegar ali as pedras ali pra eu liberar, né? Então vamos vender aqui essas pedras, ó, 10 mil. Vamos vender isso daqui, vamos vender. Vamos vender tudo direto, cara. Eu não tô com saco de ficar esperando o pedido de venda, então vamos vender direto, né? Então vamos lá. Ah, e o que que eu vou comprar, cara? O que que eu vou comprar? Ah, eu vou comprar isso daqui, hein? Se liga só. Casaco. Respeitador. Tinha um, tá ruim. Tinha um, tá bom. Excepcional, beleza. Ok. Vixi aqui, ó. Aumentar o dano, né? Aí o que que eu compro? Não, cara. Eu vou resetar minhas habilidades rápido, ó. Capuz de assassino. Escapou. Eu vou ter que comprar, então, ó. Ai, 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 albion. Ai, 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 albion. Pô, me ajuda aí, albion. Ó, vou ter que comprar o capuz de mercenário, né? Capuz de mercenário pra ele. Depois eu pego o capuz de assassino. Capuz de assassino. Não, mas aí eu vou ter mana, né, cara? Eu vou precisar de mana. Aqui eu demoro quanto tempo pra regenerar? 43 segundos é muito tempo, cara. É muito tempo. Então, eu vou ter que comprar esse mesmo. Não é, não é legal, cara. Vou perder assassino. Dois aqui, né? Excepcional. Pô, excepcional é muito caro. Então, vamos comprar um bom mesmo. Um bom. Aqui a gente veste esse, beleza. Aí eu compro aqui, ó. Eu compro uma sandália do... Perudito, tier 4. Encantamento 3 é muito caro. Encantamento 2, tá bom. Excepcional é excepcional. Tv é excelente. O excelente é muito caro. Vamos já colocar aqui, ó. Equipei, beleza. E aqui eu compro... Guisado. Aqui eu vou comprar guisado mesmo, hein. Guisado de cabra encantado. Não, vamos comprar o normal, né, cara. O guisadinho aqui é normal. O bocudo. Não, velho. Vamos comprar aqui o essencial aqui pro começo. Que é o bocudo, né. É tier 7 ele. Vamos comprar aqui, ó. 2 de bocudo. Esse daqui recupera a vida muito rápido, beleza. Vamos comprar veneno, tier 4. Ó, ponto 1 não precisa agora. Vamos comprar aqui, ó. 4 venenos, beleza. Vamos comprar uma bolsa tier 4. 4.1, beleza. Excepcional. Pronto. Bá, bá, bá. Falta só capa. Capa de tete. Capa de tete eu vou ter que comprar sem nada, né, cara. Capa de tete. 3, beleza. Aqui eu precisava de um cavalo, né, cara. Eu vou pra black daqui a pouco, pô. Vou pra black. Eu não vou, eu não vou ficar, eu não vou ficar nubando aqui não, velho. É assim, cara. O nub ele tem que jogar que nem eu tô jogando. Ponto final, cara. Ponto final. Não tem por que ele não jogar assim. É fácil demais o álbum, cara. O álbum é chupetinha mel mel. Chupetinha mel mel, beleza. Bom, vamos vender isso daqui, né. Aí, o que que eu compro, cara? Eu precisava... Eu vou deixar esse capó de erudito aqui caso a build não dê certo, né. Ah, vou comprar uma tocha tier 4, né. Esqueci. Uma tocha. Tier 4. Vamos ver aqui encantamento 3. Dava pra comprar se tivesse dinheiro, né, cara. A tier 2 também. A tier 1. A tier 1 dá pra comprar. Excelente. Ah, vamos comprar aqui excepcional. Pronto. O que eu vendo, né. Vendi. Pronto. Vamos lá. Aqui vamos vender também essa bolsa aqui também, né. Todo dinheiro aqui é bom, cara. Ah, aqui nós já temos aqui... Ah, precisava do machado tier 4, né, cara. Vamos ver aqui o machado tier 4. Esqueci também do machado, hein. Essencial era o machado pra dar dano. Machado de guerra. Ó, tier 1, ó. Já tava barato. Depois eu compro o tier 1, então, hein. Excepcional. Vamos comprar aqui o tier 4. Beleza? Vamos já equipar ele aqui. Vamos se posicionar um alto. Não sei o que, não sei o que. Ah, não. Sim. Minha geração de vida ainda não dá. Beleza? Aqui eu vou vender. Olá. Vamos fazer aqui mais um mapa, galera. Beleza? Mapa tier 4. Não, mapa tier mais morra. É, porque tá aqui muito caro, velho. Ah, tá muito caro aqui, ó. Deixa eu ver se eu vender essas coisas aqui. Vai dar dinheiro, né, cara? Eita, vai dar nada de dinheiro. Então, vamos lá de novo. Rapidinho. Luva de pedreiro já tá evoluindo muito, né? Acho que eu vou botar até o nome da live também de Luva de Pedreiro, hein. Ah, vai que aparece o pessoal aí da Luva de Pedreiro. Vou botar aqui embaixo, ó. Luva de Pedreiro. Luva de Pedreiro. Tendo sucesso. Na descrição. Vamos lá. Aproveitar aqui e botar mais um anúnciozinho. Vamos voltar pra lá, galera? Então, já que lá é o mapa tier 4, vamos pro mapa tier 5, beleza? Pra upar mais rápido. Ah, não, não. Vamos continuar aqui no tier 4, porque aqui é bom de pedra, beleza? Beleza? Olá. Galera, eu vou ver se eu deixo essas lives aqui de começando do zero numa playlist, beleza? Olha, minha mulher chegou, já vai jogar Albion também, né? É, depois vai rolar até a lei da Maria da Penha, pô. Acabou de não estar em casa, é, GG. É, parece um tigre. Muito bonito sou eu, né, o gato? Vamos começar por aí, né? Vou jogar essas casas. Galera, é isso daí, ó. Você vai pegando essa pedra, tier 2, rapidinho, beleza? Aqui eu já tô com a Premium, né? Então é rápido demais que você consegue essas paradas. Ó, esse corno aqui a gente mata, ó. Morreu, beleza? Ó, a gente já liberou a nossa habilidade aqui, hein? A de recuperar a vida. A tier 4, beleza? Rocha, beleza. Vamos usar aqui, né? Eu tô precisando desse daqui, ó. Falta só mais um pouquinho pra liberar ele, hein? Capuz de assassino. Vamos ver se liberou, hein? Só mais um pouco, só mais um pouco. Vamos procurar aqui umas pedras, uns bichos aqui da Opium World. Os bichos desmontaram aqui minha montaria, hein? Pronto, agora sim. Agora sim, ó. Agora eu tô com a minha 4.2 aqui, boladíssimo, beleza? Boladíssimo, ele matou minha mula. Que bicho maldito. Matou minha mula. Ó, eu terminei o seu tutorial em 10 ou 20 minutos, todo. Vamos usar aqui com alguns venenos, né? Se eu pegar aqui um machadinho 4.3, uma capa de tete forte, já dá até pra ir pra black, hein, galera? Só preciso só dinheiro, só pra comprar os mapas, beleza? Essa mulinha aqui é muito ridiculazinha, ela, né, cara? É muito pequenininho. Ok, beleza. E o quê? Aqui na ponta, né? É muito rápido Pra matar esses bichos É, o combo é esse, galera Não tem por que vocês ficarem Sofrendo em matar os bichos É que eu agro tudo de uma vez, tá vendo? Ó, receto tudo Ah, que bicho nojento, né, cara? Ele sai correndo, velho Odei esses bichos, cara Tinha que tirar essa parada do bicho correr de mim Que isso? Que desconsideração com o player Com o jogador, né, cara? O bicho sai correndo de mim Tá nervoso, vai pescar E olha lá Tá nervoso, vai pescar Não sei o que o meu gatinho não Vamos achar aqui mais open world e mais pedra, beleza? Daqui a pouco a gente já tá tier 6 O recomendável pra você ir pra Black E você ir com tier 6 Eu já tô já com 760 E não tem nome de pé, hein? Meu Deus Essa live Se você tem alguma dúvida de começar do começo É assim que se começa do começo Olha como que eu já tô E aí E aí Tchau. Sempre matando os bichos da Opium World, beleza? Não precisei usar nem o meu peito, velho. Vamos matar aqueles Super Boys aqui que eles dão bastante ponto, velho. Eu vou mudar aqui a minha passiva da bota porque está me prejudicando essa passiva aí. Vou fazer rápido. Reseta a habilidade, está vendo? Eita, errei o machado ali, né? Já dá até para fazer com facção agora, hein? Com 18k na bag. Salve do XP, tudo bem, meu mano? Obrigado aí, galera, por vocês estarem dando apoio ao canal, beleza? Você está sempre assistindo aí meus vídeos. Super aí, eita, agradecido. Aqui, vamos chamar esses corno aqui, né? Pô, esses caras estão arrebentando minha mula, velho. Ninguém já tá arrebentando minha mula, velho. Vamos tentar fazer essa passiva, que está mais bom, velho. O que está fora do chão? Não, não, não. O que está lá dentro? Ó, pronto. Vamos lá, vai. O que está lá dentro? O que está lá dentro? Vamos lá dentro? O que está aqui e o que está lá dentro? Pá. Isso? a bota pra ganhar mana, tá vendo? Correr mais rápido. Pessoa inofensiva que eu alcancei, hein? Respeitável, ó. Aí, eu sou respeitável. Ó, tô resetando as habilidades aí, ó. Rapidinho, né? Toma, morreu. Pratou, já ficamos com uma boa prata. Eu precisava um pouquinho mais de prata, galera, pra... pra coisar, né, cara? O bicho porno. Vamos matar esse coelho aqui, né? Ele merece, morreu. Vai pra Black hoje? Eu acho que sim, mano. Fala, Darlene, os content com o Scria. Como assim o content com o Scria? Então, eu não entendo essas Jigas, mano. Até te peço desculpa. Vamos pegar aqui essas pedras T1. Ela T1 vale a beça. A gente tá mendigando em tudo, né, cara? Mendigando em tudo. Meu Deus do céu. Agora já dá pra comprar um mapa Tier 6. Fazer uns mapas Tier 6, beleza? E melhorar os nossos itens pra gente ir pra Black. O que que vocês acham? Será que esse mapa aqui é um Tier 4, né? Será que esse mapa é Tier 4? Vamos tá fazendo esse mapa aqui rapidinho. A gente não precisa pagar por ele, né? Vamos fazer ele aqui rapidinho. Beleza. Aqui, é assim que se faz o mapa, galera. Vamos lá. Vamos lá, cadê? Tá certo, tá certo, tá certo. Beleza. Toma ali. Asserta as habilidades, tá vendo? Desvia. Espera ele acabar com o escudo e mata tudo de uma vez. Ponto. Tá vendo? Eu tô fazendo RTG. Cara, eu sou tão experiente no Albion. Pelo menos em fazer DG. Que eu tô fazendo DG super rápido do T4 aqui no Albion. Desde o começo. Ou a impressão minha, que eu tô fazendo rápido. Impressão minha, galera? Melhor setzinho pra começar, cara. Esse daqui que eu trouxe. Na moral. Acertei aqui as habilidades, né? Bati e bati bota pra correr rápido. Ó, vou agregar tudo de uma vez, né? Porque o pai é brabo. Pronto. Vamos resetar tudo, né? Pronto. Olha a velocidade aí, galera. Olha a velocidade. Vamos resetar as habilidades de novo. Viu? Ah, garoto. Aí tá ficando um monstro aqui. Ó, esses bichos aqui eu não vou matar, né, cara? Não tem por que eu matar eles. Eu não quero XP. Não, eu tenho que eu quero XP. Mas eu quero prata, né, cara? Eu quero prata. Vamos lá. Fazer pratinha aqui. Ó, vamos agregar tudo de uma vez, tá vendo? Morreu. Ó, vamos ativar o capacete pra resetar tudo de novo. Tá GG, galera. Tá GG. Tá muito rápido aí que eu tô fazendo a dungeon. Beleza? Ó, eu esperei o machado resetar o do Dana. Vai dar de novo. Caraca, esse bicho aqui eu vou matar só de raiva, velho. Esse bicho aqui eu vou matar só de raiva. Só de raiva eu vou matar ele. Vamos já ganhar o boss também, porque a gente é monstrão. Taquei, ó. O bagulho nele. Ó, ativo o capacete pra resetar todas as habilidades rápido. Recetei. Beleza? Ativo a bota, ativo o W, ativo o Q. Tô o Q, Q, acabou. Ó, minha vida é infinita, cara. Eu não perco vida. Aí o noobzinho, ele fala que não consegue fazer DG sozinho. Aqui, galera. Eu podia ter pegado facção e tá fazendo DG, né, cara? Aqui, ó. Sete mil, ó. Agora não tem desculpa pro Snoob ficar falando que não consegue fazer sozinho e não sei o que, não sei o que lá. Tá aqui a prova, cara. Tá aqui a prova. Aqui tá o passo a passo do que você fazia do começo, beleza? Beleza? Ó, chama todo mundo pra cá, ó, pra explodir. Beleza? Ó, explodir. Acabou. A gente bate-bota rápido. Acabou, beleza? A gente ativa o peito. Ó, desvia, desvia. A gente ativa o Q e ativa o D de novo, ó. O D é o capacete. Pra gente resetar tudo rápido, beleza? A gente ativa a bota pra gente correr rápido e terminar DG rápido. Caraca, eu tô fazendo speedrun até no começo, cara. Eu tô fazendo speedrun até no começo. Que isso, galera? Que isso? Que isso? Desumilde, desumilde. Pode falar aí. Desumilde, Darlene. Desumilde. Aqui, eu já tô com 28k na bag, beleza? 28k. Acabou, morreram. Acabou, acabou. Acabou a farra do boi. Acabou, matou. Pronto. Ó, vou agarrar até o boi, hein? Porque eu sou monstrão, hein, galera? Sou monstrão. Vou agarrar até o boi logo de uma vez. Ó, vou fazer como eu sempre faço aí na slide, beleza? Ó, tchau. Tchau. Ativa o peito, ó. Ativa o Q, beleza? Aqui, galera. Vê se eu perco vida. É vida completa, cara. Logo no começo, matando o boss, cara. Que isso? Que isso? Como é possível isso, cara? Opa, errei aqui, né? Aí, a vida completa, cara. Aí o cara fala que não consegue fazer DG solo. É porque o cara fica mal acostumado, entendeu? Que a gente ser Papai Noel e ajudar os noobs. A gente ajuda os noobs, galera. Só que você que é noob ou iniciante, você tem que fazer o seu, meu velho. Ó, tá vendo? Consegui aqui, galera. Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Aqui, galera. Tinha aqui minha câmera. Tá mostrando aí pra vocês, ó. Aqui, ó. 34 mil, beleza? 19 mil de prata. Eu só preciso de uma capa de Tete Forte. Eu vou ir, eu acho que é pra T5, pra fazer uma DG lá na T5 de graça, beleza? Eu vou pegar uma facção também. Rapidinho aqui, né? Não tem porquê não pá, cara. Não tem porquê não pá. O jogo é fácil demais. O mais fácil aí, galera, é vocês pegarem pedra aí no começo. Pedra T1, T2. A pedra T1 é super valorizada no álbum. Ainda mais no começo. Vou colocar aqui da Silk Dragão também da Aliança, beleza? Vamos lá. Vamos se ele está aqui, né? Na facção. Ó, o pessoal acha que tá fazendo facção aqui, hein? Vou pôr lá então, hein? Tá no começo tem que pegar a Raipa aí de prata, né, cara? Ó, ó, não. Precisa de 157 mil pontos. Só tenho 109 mil, ó. Galera, eu já tô já com 193 mil pontos, hein? 93 mil pontos. Tá muito bom isso, hein? Esse setzinho aqui que eu botei é o melhor, cara. Ainda mais no começo. Mas mesmo assim eu vou pra uma dungeon T5, beleza? Mesmo assim eu vou pra uma dungeon T5. Vamos aqui vender aqui as coisas. Cadê? Ó, essas coisas eu vou guardar no baú. Esse daqui eu vou vender no pi... Esse daqui eu vou vender direto mesmo. Tchau. Tchau, tchau. Vamos vender direto aqui. Pra gente logo ter prata, logo pra comprar essas coisas que a gente quer. Ó, a gente já tá já com 33k de prata. O que que a gente faz agora? Deixa eu ver se dá pra comprar capa de tete forte. Que aí vai adiantar muito capa de tete forte. Capa de tete... Caraca, é caro esse bagulho, hein, velho? Ô, louco! Vamos comprar aqui um machado, né, cara? Vamos ver se dá pra comprar o machado T5. Não dá, né? Vamos o tier 4 mesmo, né? Encantamento 3, não dá. Encantamento 2, beleza? Excepcional. Excepcional tá muito caro, né, cara? Então vamos comprar o bom. Beleza, o bom. Pronto. Aqui, esse peito aqui, cara. Vamos comprar aqui o T2. T3. O T2 tá bom também. Aqui eu vou vender, né, pra ter prata. Deixa eu ver se vai dar prata pra comprar, né, cara? Vai dar 17 mil, 18 mil. Ó, vai dar prata sim. Ó, vai dar prata sim, galerinha. Vai dar prata sim, sabe por quê? Porque eu tenho umas pedras aqui, ó, que dá pra vender. Ó, vai dar prata sim, sabe por quê? Vou vender, ó, casaco, e, respeitador. Excepcional. Cobra-prima. Excelente. Comprar excepcional, né, galera? Beleza, aqui eu compro cavalo. Ih, eu preciso de prata pra comprar o cavalo, né, cara? Tô de saco cheio de andar com essa mula. Essa mula aqui me irrita, cara, andando com ela. Gastei toda a minha prata, galera. Tô toda equipada aqui, beleza? Vamos ir agora pra T5, beleza? T5. Aqui, ó, 800 de IP já. 800 de IP já. T5. T5. Vamos achar aqui uma DG, beleza? Seria bom a gente achar uma DG T6, que a matéria T6 é na vermelha, né? É perigoso. Aqui a gente não vai comprar mapa, a gente vai usar o próprio mapa. Seria bom se a gente achasse um mapa encantado na T5, beleza? Ó, a pedra T5 vale bastante no começo também, galera. Então, se vocês puderem se pecar aí a pedrinha, é uma boa também. Cadê o gatuninho? É mesmo, cadê o gatuninho? Ô, gatuninho. Saudade, velho. Ô, gatuninho. Ô, gatuninho. Tô com saudade, velho. Cadê tu, meu velho? Vamos lá. Terminamos aqui, ó. Vamos ver já rápido aqui, né? Sem dar bobeira. Caraca, cara. Eu faço DG muito rápido, cara. Eu já peguei já o esquema de fazer DG, velho. Até no começo. Meu Deus do céu, cara. É muito da hora pra ser experiente no jogo. Vamos ver aquele candango ali, ó. Rapidinho. Vamos lá. Ativa o peito agora. Vamos lá, ó. Como a gente tá com o peixe, a gente recupera a vida muito rápido, beleza? A gente não precisa de vida. A gente pode botar dano mesmo, beleza? Beleza? Vamos lá. Vamos resetar aqui as habilidades, né? Resetei um pouquinho. Não deu pra resetar tudo, mas resetou. Pronto. 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 Aqui a gente não mata, a gente passa direto. Não tem por que matar esses caras, sendo que na Opium World você ganha mais XP, beleza? Aqui a gente agra. 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 Agra também. Vamos lá. Vamos chamar esses caras pra cá, beleza? Beleza? Acabou. Agra é tudo pra esse barril, tá vendo, galera? É assim que se joga, cara. Pronto. Matei tudo de uma vez. Se você ficar matando um bicho por bicho, matando tudo de uma vez. Compre um mapa, um dungeon solo da mesma, que acha dano no mapa mesmo. Então, cara, olha só, cara. Aqui no mapa tier 5 ele vai me dropar o mapa tier 5, beleza? Eu não preciso comprar mapa, ainda mais no começo. Não tem por que eu ficar comprando mapa, tá me entendendo? Olha só. Olha, eu tô terminando rápido, galera. Terminando rápido o bagulho. Ó, resetar as habilidades, né? Ó, desvia. Não ali, ó. Tomar um limpo porradão. Ó, ativa o peito. Ativa o quê? Ó, tá vendo? Minha vida não cai, galera. Minha vida não cai, cara. Que isso? Acabar o roxo de novo, hein? O jogo ele quer... Ah, velho. Veio isso. Isso daí é meio ruimzinho. Meio ruimzinho. Como não avisar? No começo é bom, mas eu não gosto não, cara. A gente tá especando essa build, né, cara? Então... Eu vou botar minha build de Machado de Guerra, cara. Aquela que eu faço rápido de DG e vai meter o louco. Eu tenho que se pecar a Muzé aqui antes. Aqui a gente, ó. Puxa esses bichos, tá vendo? A gente tem que puxar o máximo bicho possível. Pra você dar dano em área, tá vendo? É assim que se faz DG. Aqui eu já tô já com 119k de fama. Ó, matei. Acabou. Ativo o capacete pra resetar tudo. Beleza? Aqui eu não tenho nenhum bicho. Então dá uma machadada nele e acabou. ADG é o que é loot, cara. Eu não quero spec, entendeu? Eu quero loot. Vamos, rapidinho. Ah, resetou, velho. Sacanagem isso. Nem não, né, cara? Presa, demoníaca, pop, world. Não, mano. A melhor coisa é machado de guerra, velho. Machado de guerra tem dano em área, tem muito dano, tem sustain. Pra todo conteúdo do PvE solo, eu acho que é o machado de guerra, entendeu? Machado de guerra, besta leve. O pessoal tem que deixar esse item sem, sem na base e sem na ponta, velho. Tá me entendendo? Reseta tudo rapidinho, ó. Resetando as habilidades. Continua. Taca machado, taca outro, só pra recuperar a vida, né? Pronto, ó. Nível 10. Já posso usar tier 5, hein? Essa RDG não tá me dando muito loot, não, né, cara? Aquela ADG, pô, podia vir embolada, né, cara? Veio ruimzinho pra caraca. Veio fedida. Fedida, cara, já vem fedida. Olha, quando tiver mais spec, eu vou botar talvez tier 6 de machado de guerra, beleza? Deixa eu ver qual é o tier de machado de guerra que eu já posso usar. Aqui, ó. Tem que ser nível 30, né, cara? Posso usar tier 5, beleza. Ó, ainda não tenho ainda a fama necessária, né, cara, pra botar facção. É 157k que eu vi. A gente vai correr atrás aí do prejuízo. Só que eu tenho que comprar, cara, um cavalo, porque essa mula me irrita, cara. Eu tô usando, cara, casaco do espiritador, beleza? Casaco do espiritador. Vamos pegar aqui essas pedrinhas aqui, T4? Só pra ganhar um spec na pedra, né, cara? Porque pedra é a maior fonte de renda no começo. Ah, que a pedra T4 não dá nada, velho. Só dá só experiência mesmo. Horrível. Ó, tem PK aqui no mapa, hein. Galera, quem sentia a vontade aí em patrocinar, apoiar meu trabalho em forma financeira, beleza? Aí você tem o seu super chat ou tem a melhor forma pra você me ajudar, que é fazendo o Pix, que não é nada descontado de imposto nem nada, beleza? Quem puder aí tá fazendo aí essa ajuda aí, agradeço, beleza? Vamos lá. E olha lá, o PK morreu, velho. O que a gente pode fazer aqui... É... Pode. Galera, eu cheguei aqui minha câmera só um momento, beleza? Meu rosto lindo aí. Vamos pegar aqui essa pedra T3 ali, rapidinho. Aqui não tem pedra T2, né, cara? Esse é o problema. Cara, aqui tá fraco demais, velho. Ele vem pra black assim, cara. Pô, que arco-flash o quê, cara? O bagulho é machado de guerra, pô. Vou pegar aquela pedra encantada ali, né? Vai dar mais pack. Vou pegar ela ali, rapidinho. Ah, precisa de martelo melhor, né, cara? Poxa. Pra menos a T3 aí dá uma boa grana, rapidinho. Preciso de um pouquinho mais de grana. A DG não me deu nada de grana, quase, velho. Eu poderia ir pro mapa T6, né, cara? Fazer... Nossa, aqui se eu for pra Red, eu posso morrer feio lá. Ué, as músicas acabaram? Calma aí, galera. Calma. Tô aqui, ó. Vem pra cá. Bom, vou botar aqui uma musiquinha aqui pra vocês, né? Aqui, galera. A água é tudo isso, beleza? E vai ser feliz. Tá me entendendo? Aqui, ó. Vai ser feliz, ó. Acabou, ó. Acabou. Isso. Vamos terminar aqui, cara. As pedras, T3, é bom que você upa mais rápido ali a martelo. Quando eu pego martelo T4, eu pego muito dinheiro. Eu compro um alce, galera. Eu saio pegando pedra que nem maluto. Quanto vale a pedra e algodão? Porque pedra... Quanto... O que mais vale? Pedra ou algodão? Velho! Eu acho que mais vale pedra. Por mais que o algodão possa valer mais que a pedra, que eu não sei. A pedra você encontra em tudo que é lugar. O algodão, não. Como funciona a reza dos mortos? Que parada é essa, cara? Deus me livre, velho. Deus me livre, velho. A reza dos mortos? Imagina só aparece um morto aqui em casa. Aí o morto fala assim comigo. Fala. Tudo bem? Estou tudo? Oi? Entendível. O que você acha da build de machadão? O machadão eu acho muito boa, cara. O machadão é basicamente a mesma build, cara. Então eu vou usar a mesma build aí que eu estou usando para o machadão, beleza? Só que o machado de guerra, cara, você tem um sustain, né, cara? Você tem muito dano e você recupera a vida. O machadão, ele não tem isso. Entendeu? Mas tu com o peixe, você recupera esse prejuízo. Então eu vou comprar um guisado T8 lá no mercado. Para aumentar esse dano, está me entendendo? Eu quero fazer só mais uma DG aqui, galera. Deixa eu ver se eu acho que mais uma DG. E aí eu vou estar voltando para a cidade. Porque... É o mapa de HCE? Não, não é o mapa de HCE. É o mapa normal. Mapa de mais morra. Deixa eu choro aqui no banheiro. Deixa eu choro aqui no banheiro. Olha lá, para voltar aqui, ó. HCE nem sabia que tem o 5. Aqui, mano. Vamos adicionar aqui nosso rosto lindo de novo, beleza? Ó, meu rostão aqui, ó. Vou galhar dos olhos. Caraca, por que esse bicho está vindo me bater, velho? Sai daqui, cara. Vou levar uma voadora. Chatinho é besta esses monstros. Rezas para os mortos é o mapa de HCE. Ah, entendi, mano. HCE eu não saco, não, cara. Eu não gosto de HCE, não, cara. HCE você tem que fazer um investimento muito alto. Você tem que saber, entendeu? É um conteúdo assim que eu não... Eu acho legal de fazer, entendeu? Só que eu não acho HCE lucrativo. Tem pessoas que conseguem fazer HCE lucrativo. Por quê? Porque essas pessoas fazem mapas muito altos, entendeu? De nível muito alto. E sabem fazer o HCE legal, entendeu? Só que eu realmente não... Não vai minha cara, entendeu? Tu vai ficar fazendo o mesmo mapa o tempo todo. Mas aí vocês podem me falar. Poxa, mas você fica fazendo mapa de masmorro o tempo todo? É, mano. Mas só que eu faço open world também, entendeu? É, eu não acho legal no momento HCE, entendeu? Não acho. Mas no futuro pode ser que eu mude de opinião, entendeu? Mas... Eu não gosto de fazer HCE. Eu acho um conteúdo muito parado. Eu queria liberar aqui, galera, ó. O 5. O 5 já estou liberado. Olha, já posso ter cavalo blindado, galera. Já posso ir para a Black, hein. Só eu tenho um pouquinho mais de prata aqui. Não está vindo prata nenhuma aqui, né? Não está vindo prata nenhuma nessas DG. Cara, vamos achar aqui mais uma DG. Para a gente fazer ela. Aqui, achamos mais uma DG. Beleza? O bom seria que essa DG fosse encantada. Melhor ainda, galera. É o... Essa DG aí, ó. Beleza? Essa DG é muito boa. Olha, eu tenho um corno aqui no meu mapa, né? Ah, qual foi, meu mano? Você vai vir para atrapalhar, cara. Galera. BR é sinistro, cara. BR é sinistro. O cara veio para me atrapalhar, né, cara? Pegou minha DG. Tchau, tchau, tchau. É, mano. Isso daí, na verdade, é o público do Albion, entendeu? O público todo do Albion é tóxico. Vamos falar a verdade? Essa é a verdade. O público todo do Albion é tóxico. Cara, tá bom de prata? Cara, mapa T4 pra T8? Como assim? Aqui já mapa T5 já, pô. Não entendi seu comentário, meu mano. Vamos resetar aqui as habilidades? Tá vendo, galera? O machado de guerra ali é bom porque você dá dano em área logo em tudo de uma vez. Não fica matando um monstro por vez. Agora é o buff do The Flash. Beleza. Eu tô querendo pegar T6 pra eu ir lá pra Black, cara. Ou eu pego... É, faço facção, entendeu? E pego pontos de facção. Vamos chamar até o boss porque a gente é blindão, né? A gente não tem medo de nada. Galera, vocês estão vendo que isso é no começo. O cara 7T8 no mapa T5. Sim, mano, eu vi isso. Ridículo isso, né, cara? Provavelmente ele deve estar assistindo a live e veio só pra atrapalhar. Tá me entendendo, mano? Porque existe haters do canal. Os caras vêm só pra atrapalhar meu conteúdo. Então, eu não ficaria surpreso nem um pouco se aquele cara fosse um hater. Tá me entendendo? Você tem as habilidades que é rapidinho, beleza? Tô com sono mesmo. Como assim tá com sono, cara? Tá com sono, vai dormir, meu mano. Obrigado aí. Super bem-vindo à live, beleza? Valeu pra eu ser o... Hã? Não. É só não dar mais pra ela. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, muito rápido, galera, muito rápido. Galera, não tem outro caminho, cara. Não adianta você tentar vir de arco para a DG, entendeu? Você vai fazer rápido a DG de arco, só que de machado de guerra você faz mais rápido, velho. Você faz mais rápido, tá me entendendo? E7, vale pouco. Só tá vindo uns baúzinhos ruinsinhos, né, galera? Meu Deus do céu. Ah, que perdi muita vida agora. Eu pensei que eu ia morrer, hein? Eu tô esperando se eu carregar para dar uma play. Valeu, mano. Obrigado aí, mano, Dani. Vamos já usar também essa parada aqui, né? Quanto mais spec, melhor. Beleza. Vamos matar aqui esse bichinho só por diversão, né? Vamos ativar o capacete aqui para resetar todas as habilidades rápido. Beleza, resetou. Aqui, galera. É assim que você faz rápido, tá vendo? Paga tudo de uma vez, ó. Ué, por que não matou o bicho ali, velho? Que bugada que deu ali? Deu, hein? Meu machado não pegou nos bichos. Não sei como. Resetei tudo. Bora. Ativo a mana. Meu, morreu muito rápido. Muito rápido. Tchau. Aqui a gente ataca veneno já, né? Ataca o ER, W. Ativa a bota. Bate o D. Ativa o capacete de novo para resetar tudo de uma vez. Bate no bicho. Toma-lhe. É assim, bem rapidinho que a gente faz o boss. O Zibaú está muito ruimzinho, né, cara? Está me deixando triste isso, hein? Ativei a bota de novo porque eu estou precisando de mana, né, cara? Ó, não tem nada nesses baús, velho. Que isso, Albion? Ô, Albion. Fazendo conteúdo para você. Ah, por você estar assistindo, mano. Darnen, sobre esses baús, você pode esquecer que é o final de semana e tem muita gente que fez dungeon hoje. Então, os loot baús já estão bem fracos. É, mano. Pode ser isso mesmo que você está falando aí. Aí, o Albion está me zoando, né, cara? O Albion está me zoando. Eu peguei baú roxo e não veio nada no bagulho. E vem muita coisa, cara. Vem muita coisa aí nos baús roxos. Eu se passo até por mentiroso, né, cara? Ó, já está 6% aqui, né? 6% Vai virar... Vai virar... Ó, facção não dá mais para fazer, né? Então, fazia uma facçãozinha, pegava uns pontos e vendia e ganhava dinheiro rápido. É muito bom para quem é noob fazer facção na amarela e pegar os corações e vender. É muito bom para quem é noob fazer facção na amarela e pegar os corações e vender. É muito bom para quem é noob fazer facção na amarela e pegar os corações e vender. Só sabe, Deus, quantos baús roxo já foram abertos hoje, então não espere muita coisa. Agora é só amanhã quando eu recetar o jogo. Entendi, mano. Entendi. Eu queria mesmo botar o machado T6 para eu ir já para Black, beleza? O que falta aqui, ó? O que falta aqui, ó? O que falta? Falta alguns níveis. O que falta aqui? O que é isso? Pelo minério dá mais grana que pedra, ou faz os dois, beleza meu mano? Olha, eu estou com uma boa grana aqui né? Eu vou comprar até skin cara! É, isso é para skin ficar lá blindado né? Estou comprando até skin cara! A gente já viu novato com skin cara! Agora eu preciso pôr para capa de tete forte né? Mas antes eu vou comprar aqui uns mapas né cara? Vamos ver que a gente já tem para facção! Olha, a gente já tem para facção hein! Vamos comprar então 6x0 mesmo! Comprar 2 mapinha! Vamos comprar mais veneno também! Vamos lá! Vamos abrir já aqui ó! Não dá para abrir aqui né? Apliquei aqui né? Pronto! O meu personagem já está até com um skin velho! Peguei facção! Vamos lá! Tem facção lá! Tendo guerra lá em pengarne né? Vamos abrir esse mapinha aqui! Vamos abrir para lá então! Para lá tem mais pedra! E não dá para abrir aqui hein galera! Poxa! Qual foi do jogo velho? Ah beleza então! Já que não dá para abrir eu vou para black! Ponto! Eu sou doido! É para eu ser doido então eu sou doido pô! Ah não! Não dá para ir para black porque eu estou de facção né? É chato isso daqui! Eu vou ter que guardar esses mapinha aqui hein galera! Eu vou ter que ir para black então! É, eu tô vendo, pô O Aldrin não ajuda, né, cara Como, ó Eu já se alistei, né, eu não sinalizei Beleza Então daqui pra Black, vamos lá GG na Black, Deus dará, né Deus dará, beleza Eu vou ter que esconder Porque como eu tô em lives Vai que tem algum palhaço Aí na live, né, cara, que vai querer vir me ganhantar Na Black ou eu valendo 800 de IP, né, cara, vai querer atrapalhar Aí Então vamos lá, cara, vamos lá Eu ia fazer... Galera, é só vocês chegarem No T6 que já dá pra ir pra Black, beleza Ó, vamos mudar aqui, ó Câmera Vamos botar aqui minha câmera, beleza Botei aqui minha câmera É, eu tô fazendo isso, galera Porque tem os haters do canal, beleza E aí eu tenho que esconder os mapas que eu tô indo Eu sei que isso é super feio, beleza Só que não tem o que eu fazer, tá me entendendo Então, é... Eu ia fazer um tutorial maneiro pra vocês De umas paradas maneiras Só que não tem como Não tem como que tem uns caras que são muito palhaços e... Vai atrapalhar o conteúdo, né, cara Sendo que o conteúdo é o meu trabalho E não é... Joguinho, entendeu Ó, tem uns cornos aqui, ó Vamos voltar aqui pro mapa Ó, tem vários cornos ali Vamos esperar os cornos passar, né, cara O corno passou, a gente abre E tem, tem perigo, tem perigo, tem perigo, tem perigo, não Vamos esperar o tempo fechar, né, cara Porque não tem como, não A gente tá na breque Vou tirar aqui a câmera, tá, cara Que eu tô aqui almoçando, então Cantando, quer dizer Uma dungeon, eu tinha seis agora É, tá, tá, tá É isso. Vamos lá. Vamos lá, galera. O mapa fechou, beleza? Vamos começar a diversão. Eita! Vamos lá. Vamos lá. Como que eu estou matando rápido também? Eu estou apanhando também, galera. Estou apanhando também. A gente ativa o capacete, né? Desvia. Pronto. Olha, eu odeio entrar nessas DG desses bois, cara. É uns bois grandes, chatos, velho. Porque isso daí é um urso com... É um boi com skin de urso, beleza, galera? Isso daí não é um urso, não. Urso nenhum tem um tipo de poder desse. Eles estão rodando pra caraca, hein? Que bicho mais chato, hein, cara? Chega de rodar. Quase morto aqui, pô. Ó, receita as habilidades rapidinho aí, ó. Galera, eu esqueci de comer o meu peixe. Por isso que eu tô morrendo. Ah, que morreu. Pronto. 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 Galera, agora pra ir pra black tá muito mais fácil. É só você pegar um invisível, abrir seu DG e ir. Tá me entendendo? Eu só tive que esconder no mapa porque eu tô em live. Pode vir o pessoal me matar. Mesmo eu tô no fraquinho. Tá me entendendo? Então eu tenho que me respaldar por isso. Mas tá muito fácil ir pra black. Pronto. 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 Nem mato, nem mato. Passo direto. Vale a pena ficar matando. Pronto. Pronto. Ó. Pronto. 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 Tá vendo galera, não fica com medo não, pega e esquenta mesmo Cara, mas que bicho chato cara, esse boi cara, ele fica jogando pro lado, pro outro, mas que DG ruim também cara, meu deus do céu em aula Vou tomar porrada assim mesmo, porque eu quero tudo meu resetado, beleza? E agora eu recupero vida, ó, bugou, bugou a tela, bugou a tela, a mulher ia bater pra um lado E bateu pro outro, pegou a tela ali, aí não vale isso daí não Eu sei mana nenhuma galera Mas que mulherzinha mais chata hein, pintelha ela Você tá nas habilidades Red, T6, só vem baú roxo, estranho hein É estranho mesmo velho Vamos agrair todo mundo logo de uma vez É só assim que você se faz rápido DG, beleza? Corre, incertei as habilidades todas de novo Desvio, mas pegou em mim assim mesmo Olha lá Reseto tudo, resetei Volto Ah né, tinha essa mulher aqui né cara, que chatinha Tá com o nível aqui das paradas Ah, essa DG é muito chata E não dá quase nenhum loot ela Eu odeio cara, DG desse tipo de mob cara, sério eu odeio dos gigantes É a DG que eu menos gosto cara É uns bicho desproporcional, grandão Muitas das vezes eu não ganho muito loot com eles Agora na minha experiência galera, não é que vocês não ganhem Eu não ganho Tá dando uns bugs aqui de internet, mas beleza Tá dando uns Tchau 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 mana, né, cara? Se eu tomar uma pedrada aqui, eu morro, hein, galera? Fiquei ciente disso. Tá vendo? Ó, vou morrer. Ah, velho! Ah, não, cara! Eu morri! Eu ia ganhar dele, cara. Foi porque ele me acertou. Pode continuar. É que pega um pouco de mana, né? Um, dois, três, quatro. Tô tomando veneno Mas eu tô matando mais rápido porque eu tô com mais mana Pensei que eu ia tomar esse chute Correu Olha, 181k, cara No começo, que isso Tá bom 181k tá ótimo No começo, pô Tomo da visão Tô até pensando em usar esse tom, hein, cara 10 mil de fama, não, não vou usar, não Ó, 46k Já lucrou, cara, já lucrou muito Beleza, agora eu vou ativar minha câmera Vou botar aqui no meu roxo, né E vocês não podem saber onde eu tô, senão vocês me gancam Chato a beça isso, né Mas fazer o quê? Ó, tem um cara me seguindo ali, ó Tem um cara me seguindo Ó, a gente pode matar esses corn aqui da Open World Rapidinho Eu sei que é perigoso, né E nem recomendo vocês fazerem isso, não Porque eu sou louco, beleza? Eu sou louco mesmo Quero nem saber Vai é matador É Open World Open World dá dinheiro pra caraca Dá fama A gente vai upar aí pro tier 6 Rapidinho, hein Opa, bateu Eu era pra estar com um cavalinho blindado Só que eu não tô Ó, tem um cara ali que vai me gancar, né Tem uma blob ali também pra baixo O que que eu faço, cara? O que que eu faço? O que que eu faço? Eu vou seguir esse cara aí, ó Beleza? Ah, que susto, cara O monstro me fez um barulho aqui Me deu um susto Deu um latido aqui A parada é essa, cara O monstro falou alto a beça Ah, o cara tá fazendo Open World, hein, galera A gente dá pra matar ele, hein Só que esse cara nos destrói, hein Ou não Se eu botar pra refletir Ele não nos destrói, não, hein Vamos zonar aqui, né Rapidinho Chuva de pedreiro, ó Já tá com 277k em pouco tempo, hein, velho Deixa eu ver esse cornu aqui Esse cornu aqui tá pronto pro fight, hein É, eu não gosto de matar esses monstros, não De arco Eles são muito chatos, cara Só mudar aqui pra eu ver uma coisa Esse mapa aqui é tier 6 Então eu posso Usar os mapas dele, hein Aqui, ó Pé da tia 1 a gente pega também A gente é pobre, né, cara A gente é miserável Vamos falar que é verdade No começo a miséria é rei, né A gente quer pegar até a poeira do chão Pra vender É assim É assim, pô Pô, tá, tem vários mapinhas aqui Que eu não preciso comprar pra usar, né Isso daqui tá de bom tamanho, cara Olha só que delícia, cara E aí, me diz aí, pessoal Se o Open World não é bom Olha quanto que eu já upei Isso daí é começando do zero, hein Começando do zero Fala, Alien Fala, Alien Então, mano Comecei do zero Depois você vê lá E vê desde o começo, beleza Comecei aí do zeríssimo Super rápido 296k de XP já A gente já tá quase pegando aí, ó Tier 6, né A gente pegar tier 6 A gente dá pra largar ele um Dá pra largar bom, cara Dá pra largar bom A gente vai comprar uma capa de stat forte Eu tô querendo um machado tier 6 Pra fazer mais rápido ainda Mas eu acho que isso daí vai ficar pro próximo vídeo, hein, galera Eu acho que eu já vou ir fazendo MDG, cara E ninguém vai me gankar, não, né, cara O mapa tier 6 aqui, pô Eu acho, né Que ninguém vai me gankar Pronto, ó Bate nesse bicho Bate nessa outra também A outra ativa a bota Taco E Taca o Q Taca mais um E Taca mais um Q E o bicho daqui a pouco já tá morto Esse bicho no começo aí, né Ele dá um bom dano, velho Tá mais de 20 mil aqui A gente já tá rico, cara Sendo novato, hein Aí fica aí uns outros youtubers Fazendo videozinho assim, ó New meta open world Pô, o cara não sabe de nada, velho Eu não tô falando mal do trabalho do cara, não Tô falando a verdade, tá me entendendo? Tipo assim, meta essas builds aí que eu mostro pra vocês, galera Eu não fico inventando modinho, entendeu? Pra fazer video, não É isso, cara É só se eu fizer video da mesma coisa o tempo todo Tá me entendendo? E a meta mesmo é isso que eu tô mostrando E ponto final Você concorde, querendo ou não É, essa é a meta Ah, peguei esse buff, sério? Vamos ver se tem um buff aqui pra cima Ah, tem um buff aqui pra cima, né Caraca Desviei Opa, peguei o buff de... Mano, esse é bom Pronto Desvio Reseta tudo, rapidinho Vai Tá vendo, galera? Eu não preciso de muita coisa Aqui a gente passa direto Porque não tem que ficar matando esses monstros Esses monstros não sei nem porque eles colocam Se não tem baú, né, cara Ó, a gente já tá em 27º lugar, cara Jogando só esse tempinho aqui, ó Pra vocês verem Muitas pessoas que tão na guilda Não gostam de jogar, cara E depois o pessoal fica pedindo loot Fica pedindo patinha pra premium Fica não sei o que, pô, gente É sacanagem, né, cara? O cara não pode jogar uma hora aí no dia, cara? Tá me entendendo? Eu aqui, começando do zero Eu não peguei ajuda do sub-zero Nem de ninguém, cara Eu fiz esse charakter agora, entendeu? Não peguei ajuda de ninguém Olha aqui, minha gente Olha aqui, ó Pô, aí não, né, cara? Aí não, né? Porque não quer jogar o jogo Opa Eu tô com 252.000 ali na bag, hein Você tá tudo rapidinho, né? Vou atacar aqui, ó Veneno Olha a vida do bicho caindo super rápido E eu comecei do zero, hein, cara Tá vendo? Não tem mistério, cara Não tem mistério Ah, eu não consigo fazer minha premium Cara, nos três dias de premium Você já consegue fazer sua premium Tá me entendendo? Já consegue fazer sua premium É só você ter um pouquinho de boa vontade, velho Você consegue Caraca, os bichos me jogaram longe, velho É só você ter um pouquinho mais Coma o que o que? Vamos resetar aqui as habilidades rapidinho, né? Mesmo levando o dano ali, conveniente eu resetar, né? Ó, terceiro andar, hein? Será que esse ADG aqui vai dar bom também? Vocês querem que eu faça uma DGT8 começando do zero aí? Uma DGT8? Eu faço, hein, galera? Eu confio no meu potencial. E aí? E aí? Opa, aqui tem esse que veio. 14 mil já, hein? Os mapas estão realmente ruins, hein, galera? Realmente ruim. O bom dos meus conteúdos, galera, é que eu falo a verdade, cara. Eu não fico enrolando, entendeu? Não. Consegue tudo assim de imediato, ó. Eu tô só com a premium de três dias. Você consegue no início do jogo, tá me entendendo? Aí fica muita gente aí reclamando, reclamando, reclamando. Porque o cara quer fazer, cara, DG de arco flecha. Cara, DG de arco flecha é um lixo. Me desculpa, mas é. Olha a velocidade que eu tô fazendo a DG, galera. Vocês vão querer ficar discutindo comigo, tá me entendendo? Vocês querem perder tempo. Depois que você pegar 100 barra 100 no machado de guerra, aí você taca essa fama amarela, que você vai começar a ganhar fama amarela, você taca a fama amarela em qualquer arma que você quiser, em cajado, no que for, velho. Aí o problema é teu no que você vai usar, se você vai ser tanque, se você vai ser healer, tá me entendendo? Só que agora de começo cai machado de guerra, ponto final. Esse é o meta. Ó, reseta tudo. Opa, com esse mob aqui não dá pra brincar não. É o boss rodando machado, não dá. Essa foi pra mim, né, Darlene? Não, mano, não foi pra você, cara. Foi pra qualquer um aí que tem a sua opinião. Porque é machado de guerra, pronto, mano. Pronto. Dá pra ir de besta? Dá pra ir de besta. É o segundo meta pra você fazer DG. Mas não tem porque você ficar usando arco, ficar usando qualquer outro tipo de arma, sendo que com machado de guerra você limpa DG super rápido. Ah, mas eu não gosto de jogar de machado de guerra, velho. Então não joga Albion, tá me entendendo? Ah, mas a build que você criou, Darlene, super difícil. Olha aqui, galera. A build é só o seguinte, você aperta Q, aí tá aperta W, beleza? Calma aí, esses bichos aqui tá muito corno. Calma aí que tá me irritando esse bicho. Olha só o combo, galera. É difícil, ó, aperta Q, beleza? Aí bate no bicho, aperta W, bate de novo, aperta Q, aperta E, aperta E de novo, aperta o peito. Pra dar choque, aperta Q de novo, aperta o bagulho pra resetar a habilidade. Pronto, o bicho tá morto. Acabou. Isso aí é no começo do jogo, velho. Acabar o roxo. É simples, é rápido, cara. Tem que ser o melhor do jogo, entendeu? Não depender de guilda nenhuma. Se você for vir pra guilda Darlene Shape, cara, é pra você vir pra somar, entendeu? É pra vir também pra sugar, nem nada disso não. Então, a gente não precisa de membros pra sugar a gente, tá me entendendo? A gente já tem nossos próprios problemas aí da guilda. Então, a gente tá buscando pessoas aí que estão interessadas em somar no game, beleza? Ah, velhão, ah, velhão. Tomei a empurrada dos bichos todos. Saca, velho. Vou resetar tudo rapidinho, ó. Opa, desvia. Morreu. Aqui eu preciso um pouquinho mais de mana, né, pra lutar contra esse boss. Pelo menos a metade aqui, ó. Senão não tem como, não. Eu preciso de uma build tier 6 pra fazer mapa tier 8. Eu falei pra vocês que com tier 4 você já consegue fazer mapa tier 6. Olha, eu tô provando pra vocês, eu tô fazendo na Black. Eu comprei, é óbvio que eu comprei 4.2. Eu comprei rápido, cara. Em uma hora eu comprei esse setzinho aí. Entendeu? Então não tem pra que cholo, não tem pra que mimimi. Beleza? Ó, reseta tudo. Tentei todos os peças de reseto de novo, viu? Tá boa. Eu tô sem porção de veneno, não sei porque, velho. Eu não gastei em nenhum personagem. Ó, agora a gente corre. Corre e volta só pra dar um Q pro bicho não perder o sangramento, beleza? Ó, a gente ativa a bota, né? Pra resetar tudo. Não, 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 não. Vem, não vem. Por favor, Senhor Jesus. Ah, velho. Eu morri porque eu tava sem mana, cara. Pô, Albion. Pô, Albion. Pô, te tirou o... A minha porção de veneno aí do nada que ela sumiu da bag, né? Ó, eu tô quase virando aí a aventureiro mestre. Galera, eu não sou nem aventureiro mestre. É por isso que eu tô demorando a matar monstro tier 6. Beleza? É por isso que eu tô demorando a matar ele. Senão eu já teria matado ele muito mais rápido. Quando você pega aqui a aventureiro mestre, você ganha, ó. Você ganha, né? Matador, né? Matador. Cadê o matador? Falando besteira aqui pra vocês, hein? Aqui, ó. Cadê o matador, velho? Aqui, ó. Matador. Aqui, ó. Canto a monstro tier 6 você ganha, ó. Monstro tier 7. Bom, eu ainda não posso fazer mapa tier 8 que eu não tenho essa parada. Então... Vai me prejudicar isso. Isso. Me deu o poder. Caramba, que bichinho chato, cara. Olha ele. Que bichinho chato. Só preciso de mana pra lutar contra você. Eu acho que uma capa de Lean Rush seria melhor, hein? O que vocês acham? Ou não? Eu vou recuperar aqui a mana rapidinho. Opa! Pronto, matamos. Olha aqui, 166k, galera. Eu já tô já com... Já tô já com 400k, beleza? Olha aqui, ó, pra ver que eu não tô mentindo, galera. Olha só, 400k, hein? 400k, hein? Ai, 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 hein, galera? 400k e vocês aí dando bobeira, beleza? Tá? Se eu só entrar aqui numa outra DG aqui, galerinha... Se eu achar aqui uma outra DG aqui rapidinho... Vai fazer um M já? Já é, mano. Vai fazer um M já jogando algumas horinhas, velho. E isso que é ridículo, cara. Porque a gente encontra vários jogadores iniciantes... E o cara, pô... O cara não evolui... Entendeu? O cara não constrói porque ele não quer a cara. Porque eu chego lá pro cara, entendeu? Eu passo... Passo essa build aqui pro cara, tá? Beleza? E o cara não upa? O cara não upa porque ele não quer. Ele tá de má vontade comigo. Você tá me entendendo? O cara tá de má vontade comigo. E o cara tá de má vontade com ele mesmo. Eu vou até pro mapa tier 7. O mapa tier 7. Acho que eu não posso porque eu não tenho matador tier 7. Então eu vou apanhar. O que seria bom é alguém tancar pra mim, beleza? Ou eu conseguir aqui rapidinho na Opium World também seria uma boa, hein? Aqui na Opium World. Calma aí, galera. Se eu só mudar aqui a música... Uma hora de música sem Copyright, beleza. Já tô nível 20, galera. É nível 20. Olha isso, velho. Pô. Fala, gatinho gostoso. Tá no meu pé. Pô, o bicho tá mamando no meu pé, cara. Hã? A intimidade do seu bicho? Como assim, velho? Tô fazendo nada não, galera. Com gato não, hein? Melhor ir bancar, mano. Eu também acho melhor ir bancar, cara. Mas eu sou louco. Mas é melhor ir bancar mesmo, hein? Tu falou... O que você falou aí foi uma sabedoria, mano. Sim, mano. Só que antigamente não tinha Opium World. Então tu não tinha como upar tão rápido. Mas você upava rápido com DG, cara. Você pegava aí um amigo seu da guilda. Porque a guilda vai ter que ajudar o membro a crescer. Ponto final. Beleza? Tu pegava um membro da guilda. E você... Upava rapidinho as paradas, velho. O cara tancava pra você. Acabou. Aproveitando e pegando as dicas do Darlene. KKK. Então, mano. Já chega na guilda, velho. Galera, esse setzinho aqui que eu fiz. Chupetinha é meu mel, cara. Chupetinha é meu mel. Beleza? Vocês gostam de mel? Então. Chupetinha é meu mel. Não tem como você falar que você não consegue o seu prêmio, né, cara? Eu vou pegar um chinelo e vou dar no seu bubu. Chinelada. Se você conseguir uma outra build meta que faça rápido, beleza, mano. Faça, entendeu? Você só não pode ficar esperando aí os membros da guilda virar o seu pai, beleza? Que ninguém é seu pai. Galera, eu não tô vendendo pedido de venda porque eu tô em live. Eu quero dinheiro rápido, beleza? Aqui, ó. 360k. Eu já tô, beleza? Ó, capa de Teth Ford, beleza? Ó, eu acho que eu vou comprar até essa capa aqui, galera. Ah, não vou comprar, não. Acho que eu já tô também muito palhaço também na live, né, cara? Tá muito caro a capa agora. Que isso? Que isso? Beleza, vamos comprar uma capa de Teth Ford, né? Já vai ajudar muito. Ó, aqui seria bom um peito... Um peito mais pesado, né, cara? Não dá pra comprar. 5x3, não dá pra comprar. Excelente, ó. Um excelente, dá pra comprar. O preço é 2k só de diferença, então a gente compra um excelente. Beleza? Ó, o negócio de mana. A gente compra aqui veneno, né, cara? Veneno 4.1, porque a gente já tem dinheiro pra isso, beleza? Vou comprar aqui, ó. 20 venenos, beleza? 20 veneninhos. A gente compra aqui uma poção de crescimento. Se a gente tiver que lutar na black, beleza? Vamos deixar equipado aqui, beleza? Beleza, beleza? Então aqui a gente vende esses itens aqui de noob. Pronto, ó. Sandárias, a gente muda pra tier 5 também. Vamos pegar uma sandalinha melhor. Ó, não. Não, vamos comprar excepcional, porque o preço tá melhor. Beleza. Cara, aqui... Vou comprar também o melhor logo também, só pra deixar só equipado. O machado, galera, eu não vou comprar melhor. Só de birra, eu quero o machado T6. Vale a pena, galera, comprar o 5.2, beleza? É fácil, prático. É da vigor, cara. É da vigor, tá me entendendo? Aí aqui, ó. Você compra aqui um cavalo blindado, beleza? Cavalo blindado. Você compra pra ir pra black. Nada de cavalo T4 aí, beleza? Se não, eu vou te dar uma chinelada. Cavalo blindado, pronto. Eu compro aqui mais peixe, né? O bom seria eu comprar guisado, né, cara? Mas, vamos ver. Vou mostrar as paradas aqui, ó. Vamos comprar aqui, ó. Uns peixinhos, né? Vamos comprar um guisado T8? Vamos comprar dois. A gente tem dinheiro pra comprar. Vou comprar três, logo guisado, né, cara? Pronto. Olha o nosso personagem aqui com mil de IP. Mil de IP, velho. Já dá pra fazer T7, mano. Só que o problema é isso daqui, ó. Eu tenho que completar isso pra fazer T7, beleza? Então, já que você falou que dá pra fazer mapa T7, a gente vai comprar o mapa T7 aqui, beleza? 7.1. 7.1 a gente não tem dinheiro, né? Vou comprar aqui o mapa T7. Comprei. Aí, meu velho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar assim a câmera, assim, né? Pra mostrar meu rosto lindo pra vocês. Porque eu vou ir pra passagem da Black. Eu não posso morrer, né, cara? Na live. Vai ficar ridículo se eu morrer. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Ah, eu tinha que comprar o mapa T6, né, galera? Abri mais um. Só que eu vou fazer um T5 mesmo. Beleza? Sim, é mapa gigante chato, cara. Chato demais, velho. Talvez aqui seria até bom, melhor um machado de machadão, que eu faria mais rápido, talvez, né? Pronto, galera. Vamos esperar aqui fechar, galera. É só te esperar 90 segundos aí, ó. Fácil, fácil. Ah, só tem uma hora de live? Como assim? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu dei o bug aqui, né? Ah, tá. Tem três horas de live. Três horas jogando aí, ó. Já ficou, já. Já ficou pro, velho. Já ficou pro com três horas aí de partida, beleza? Tô na Black, eu não sabia que só vem barulho roxo, kkkkk. Tô vendo? Três horas aí, ó. Já tô pro já, velho. Aí eu só não posso fazer o mapa T7, porque eu não tenho esse matador gigante aqui, ó. Eu vou tomar muita surra. Não, é esse daqui não. Matador gigante. Cadê? Ih, eu já tenho matador gigante, é matador mesh? Calma aí. Não, não tenho, não. Falta pouco. Falta 500k de fama pra eu ter ele. Então eu não posso fazer. Então é bom comprar um mapa T6, hein? Eu comprei esse mapa aqui à toa. É bom comprar um 6.1, 6.2, pra equivale numa T8, né? Aqui quando eu tiver o machado T6, galera, vocês vão ver que eu vou limpar a DG muito rápido. Muito rápido. Beleza? Eu podia ter comprado também uma tocha melhor. Foi bobeira minha também, né? Foi burrice minha, na verdade. Olha o dano que eu tô dando, já. Olha o dano que eu tô dando, galera. Olha o dano já. Rapidinho, cara. Rapidinho. Chupetinha, meu mel. Dá até pra fazer vídeo de speedrun começando do começo, velho. Na moral, fala, David Ramos. Tudo bem, meu velho? Meu nome também é David, beleza? Bom, a gente vai dominar o mundo. A gente com o nome David vai dominar o mundo, sabia disso? Tá profetizado isso, hein? As DGs tão com o buff? Não, mano. As DGs não tão com o buff. Como faço pra resolver isso, meu mano? Resolver o quê, velho? Entendi aí seu comentário. Tá profetizado. Olha a velocidade que eu tô terminando agora, galera. Olha a velocidade que eu tô terminando. Aí eu vou lá, eu dou um set pro cara de 400k, de 500k. O cara fazer DG solo, beleza? Aí o humano da minha guilda... O cara vai lá, cara, e fica esperando eu fazer live de DG solo pra jogar comigo, velho. Isso daí é muito chato, cara, porque o cara consegue limpar sozinho, galera. Entendeu? Bate até um desânimo, galera. Porque, pô, eu tô tentando fazer a guilda crescer e os caras querem crescer só em cima de mim. Sendo que eu ensino o cara a crescer desde o começo. Tem vídeos ensinando, tá vendo? Tem vídeos ensinando começando do zero. Vídeos? Tô falando vídeo, não live. Dá pra fazer 2M por dia suave, velho, mano? Dá pra fazer 2M por dia suave mesmo. Aí os caras querem ficar nas minhas costas. Não tem problema de pedir ajuda ao Darlene. Só tem problema só em só conseguir ajuda com o Darlene. Só evoluir comigo, tá me entendendo? Tá, o gatinho é o meu fã. Um dia a gente vai se casar, não sabe? Papel. Galera, eu vou tirar aqui meu rosto lindo, beleza? Aqui da câmera. Não quero ficar mostrando ele, não. Ele é muito lindo aí pra vocês estarem vendo, beleza? Me desculpa aí se eu tô ofendendo alguém, falando a verdade, tá? Ó, assim que eu baixei ele, tem parte que cria e aceita. Coloquei meu e-mail, mas não posso dar ele. Então o e-mail não chegou no meu celular pra eu confirmar. Eu queria resolver isso. É, mano, é melhor tu fazer outra conta. Não sei, cara. Eu não sei resolver esse seu problema. Até te peço desculpa. Tenta reparar aí o Albion. Ou ela tá entrando com suporte lá no fórum, velho. Nunca aconteceu esse erro comigo, então eu não posso te dar um help. Porque eu não sei te dar, beleza? Não vou ficar te enrolando em live, porque eu acho que isso seria muito feio. Ó, receta as habilidades, tá vendo? Rapidinho. Olha aqui, galera. Agora vamos botar o nosso guisado, o nosso santo guisado. Baixa é normal mesmo. A nai-shin é meio bugado mesmo. O cara, a gente fala, entendeu? Às vezes o cara só quer uma companhia. Sim, mano. Não tem problema nenhum de querer minha companhia, tá me entendendo? O problema é que o cara só loga quando eu logo, tá me entendendo? O cara só entra no Discord quando eu entro. E isso daí é muito ruim pra minha guilda. Porque às vezes fica com 10, 15 pessoas online. E fica ninguém no Discord, velho. Eu fico realmente mal com isso, entendeu? Porque eu quero que minha guilda cresça. E não cresce. Porque as pessoas estão logando, mas não estão entrando no Discord. Aí eu não sei qual é o problema que o cara tá tendo, entendeu? Qual é a dificuldade que o cara tá tendo pra fazer a sua prata. Entendeu? Aqui eu tô começando do zero. Qualquer pessoa da minha guilda que tem alguma dúvida, é só ver essa live desde o começo. Tu bota lá no 2.0, beleza? Pra deixar ela mais rápido. Pra não demorar muito ela. E outra, mano. A minha live eu tô deixando pra reservar ela pra pessoas novas que nunca conheceram o jogo. Pra pessoas novas que nunca conheceram o álbum. Pra pessoas novas que estão iniciando no álbum. Por quê? Porque aí eu recruto essas pessoas novas. Eu levo na DG. Eu deixo ela toda tier 8. Eu dou um set pra ela bacana pra fazer DG solo sozinha. Entendeu? E aí eu dou a oportunidade dela se virar sozinha. E se virar muito rápido, entendeu? Pra eu conseguir a prêmio dela rápido. É isso que eu faço com os jogadores. E aí, quando eu faço esse tipo de coisa, eu espero que o cara upe sozinho. Tá me entendendo? Eu espero, pô, agora você já é um homem adulto, meu filho. Agora você dá pra sair da minha casa. Porque eu e a mamãe, a gente gosta de namorar, entendeu, meu filho? Mas o filho não. O filho quer ficar na sua casa, entendeu? Aí é complicado. Eu fiz uma analogia, galera. É meio ridícula. Beleza? Mas vale. Vamos resetar aqui, ó. Aqui de boa, meu mano. Vou tentar baixar ele pra Steam. Hum, no site próprio do Albrel, né? Sim, mano. No site próprio do Albrel. Então, galera. Qualquer iniciante aí que for, vocês podem vir pra minha guilda que eu vou ajudar todos a crescer. Eu só espero que vocês não loguem só quando eu entre. Porque existe o Sub-Zero. O Sub-Zero virou sub-líder da guilda. Beleza? Ele puxa vários conteúdos maneiros de Dungeon de Grupo. Beleza? Eu realmente, eu não gosto de Dungeon de Grupo. Eu gosto de Dungeon solo. O que vocês estão vendo aqui, eu faço rápido. Beleza? Então, ele gosta de puxar tipos de conteúdo de grupo. Ele gosta de jogar em grupo, entendeu? Ele é um cara que puxa muita escala. Eu também puxo o Dungeon de Grupo. Eu puxo o Gank, entendeu? Eu puxo outros conteúdos, só que também precisa das pessoas estarem online. Como que eu vou puxar um Gank bolado com vocês, se vocês não estiverem online? Tá me entendendo? Então, todo mundo que for apresentar da guilda, galera. Oi? A minha câmera? Tá sem câmera, pô. Hã? Tá sem câmera. O quê? O quê? Despeito. Olha, eu não tô não, pô. Aí o pessoal vai depositar aí no superchat, né, cara? Eu vou levar a banda do YouTube. Com o guisado tá bem melhor, hein, mano? Ó, tá bem melhor assim, galera. Tia 6. O que é? Viu, miadinho? Bem... O gatinho quer ir lá pra fora pra cruzar, galera. Eu tenho um gatinho muito tagadinho. Aquele meu amigo que entrou na guilda, um dia ele entrou lá caçando pessoal e não achou. Kkkk, então, mano. Esse é o problema, entendeu? Porque nem sempre eu tô online, mas se você apertar aqui, ó, tem pessoa online. Hoje que não tá. Hoje só tá só o Bladesudo. E que o Bladesudo tá aí na live. Que é o David Sede, que eu sei. Entendeu? Agora, esse é o problema. Porque às vezes fica muita pessoa online. Mas só que não entra no Discord, entendeu? Não entra. E, poxa, eu quero jogar outros jogos, entendeu? Eu quero trazer outros jogos aí pro meu canal. Eu quero revolucionar aí, né? Então fica difícil. Pra mim também, entendeu? Fica difícil. Ó, eu tô dando de maluco aqui, né? Mas, ô, ô, Guilherme, eu vou ver se eu resolvo essa parada. Tá me entendendo, né? Eu resolvo essa parada aí do pessoal. Ó, eu vou voltar aqui pra Forte Stelling, galera. Eu não vou nem ali, porque ele tem uma blob, né, cara? E os caras devem estar arrancando. Na sua conta principal, esse peito aí que você usa. Esse peito que eu uso, cara, na conta minha principal, Ele é 100 barra 400, entendeu? Por que 100 barra 400? Eu sou 100 na base e 100 em várias pontas, cara. Eu sou 100 na de casaco de mercenário. Olha aqui, ó. Por isso que eu faço o DG tão rápido, ó. Eu sou 100 nessa base. Eu sou 100 aqui. Eu sou 100 aqui. Eu sou 100 aqui, ó. E aí eu quero deixar 100 aqui, aqui e aqui. Entendeu? Porque aí você pega mais passiva. Eu sou 100 em várias coisas, cara. Nem megabando, não. Porque foi muito jogo aí, muito vício, né? Na época. Então, ó. Qualquer pessoa aí que for noob, traz aí pra essa live, entendeu? Pra você ver que dá pra conseguir rápido. A sua premium. Dá pra conseguir rápido a tia 8 sem ajuda de ninguém, cara. O que eu gosto de ensinar... Eu não gosto de dar o peixe. Eu gosto de dar a vaga e ensinar a pescar. Não sei se vocês não levam na conotação aí, não. Tá, galera? Leva na conotação, não, tá? Vocês são meio esquisitos. Às vezes eu falo umas paradas e vocês já ficam rindo. Entendeu? Então, olha lá, hein? Olha lá. Vou pegar o chinelo pra vocês. Mas aí voltando direitinho, falando na sinceridade. É isso. Eu gosto que vocês... Não é o espectral do adepto, Guilherme? Então, o espectral, cara, ele é bom, cara. Mas no começo... Não, o espectral é bom. Mas no começo ele não é muito bom, entendeu? É bom você espectar outro. É bom você ter uma base de jogo pra você jogar com o espectral. Tá me entendendo? É uma base de jogo que você não vai tomar muito chumbo, cara. Vai tomar muito chumbo. Ó, vamos ver aqui o muzek. Muzek. Ah, muzek eu não posso usar. O muzek seria bom. Oi? O muzek seria ótimo. Ótimo. O que eu preciso pra explicar o muzek? Ah, toma da visão. Beleza. Muzek seria ótimo, hein? Mas vamos par aqui a nossa tocha mesmo, né? A tocha tá meia boa. Puxa. Puxa. 5.2 e é igual a 1t7, né? Mapa 6.1. Não vale a pena, velho. Eu vou comprar 6.0 mesmo. Ou melhor, cara. Eu vou fazer esses mapas aí do próprio Albion. 5.2, vamos comprar aqui um 5.3. Beleza? Um excelente. Tem que reparar aqui rapidinho. E aí, Guilherme. Você que me perguntou aí da minha guilda, eu tenho que fazer algumas melhorias na guilda, entendeu? Porque tem muita gente entrando que não tá querendo somar, tá me entendendo? E isso é complicado. Tive que vender um peixe aqui, senão não ia ter grana, né cara? Pronto, agora sim. Agora a gente muda de câmera, né? Muda de câmera, eu mudei de câmera. Tô aqui, né? E aí, eu vou... Dá até pra comprar uma skin daqui a pouco de cavalo, que seria legal comprar uma skin. Deixa eu ver pra onde eu vou, velho. Eu vou pra cá, beleza? Beleza, depois de eu vir pra cá, o que que eu faço? Pra lá, seria melhor, hein, Darling? Pra lá, sim, é melhor. Olha, eu tô falando comigo mesmo. Vamos lá. O bom seria a gente encontrar mapicantado. Que isso, David Ramos? Olha o David Ramos aí, ó. Patrocinou um real o canal. Valeu, meu brother. Valeu, meu brother. Isso aí, mano. Topzera aí. Tô super feliz, velho. E a Twitch, mano... Eu quero conseguir aí um membro do YouTube, entendeu? Vou botar a Twitch, beleza? E a Twitch eu quero testar. Testar a Twitch primeiro, entendeu? E aí eu vou tentar puxar o público da Twitch pro YouTube. Por quê? A Twitch, galera, ele é uma renda ativa. Ele não é uma renda passiva. Aqui não. Então, se eu largar, por exemplo, essa live, vocês todos gostarem, vocês vão dar muito alcance pro YouTube. O YouTube vai ficar... O YouTube, daqui a 10 anos, vai continuar recomendando, beleza? Pode passar. Galera, eu só vou tirar aqui minha câmera aqui rapidinho, beleza? Tô baixando, hein? Logo, logo quero entrar no Discord pra jogarmos juntos. Beleza, mano? Pega aí o link do Discord, beleza? Se você também puder tá recrutando aí uns mano pro canal, mano... É... Recrutar uns monstros, na verdade, né? Eu não quero que você recruta os monstros, mano. Eu quero que você recrute os monstros. Os monstros e os monstros aí. É... A guilda vai cada vez mais crescer, cara. Só que a guilda, ela precisa de pessoas que apoiem. Pessoas que vestem a camisa. Pessoas que querem realmente que a guilde cresça, entendeu? Porque eu não quero enriquecer com a guilda, galera. Olha aqui, a guilda, ela tem 10 milhões. Isso daqui em 15 dias, a guilda tem 10 milhões, galera. Tá me entendendo? Muita pratinha. Aqui, ó. Só eu já fiz um milhão. A guilda tem 10 milhões, galera. Então, dá pra crescer. Eu quero construir um... Mano, virem o moderador do telospec. Eu quero... Eu quero... Eu quero... É... Eu quero construir a gaúna black, entendeu? Até mesmo pra ajudar os novatos. Galera, eu penso tudo no novato pra ajudar. Tá me entendendo? Tudo. Aqui, ó. Em menos de 5 horas eu tô fazendo. Então, se você pega aí 2 horas e meia de um dia, 2 horas e meia do outro... Tu vira muito melhor do que eu. Eu quero, galera. Eu construí a guilda porque vocês inscritos me pediram pra eu construir. Porque eu nem ligo pra isso. Na verdade, é ruim eu ter guilda. Porque é mais uma responsabilidade, né, cara? E aí... O que acontece? Eu criei a guilda e ninguém tá me apoiando, quase. Entendeu? Tem pessoal saindo da guilda e tal, tal, tal. Tem o pessoal que tá pegando o prêmio e indo embora. Eu sei que isso vai acontecer. Mas só que isso é chato, né, cara? Isso é chato demais. Porque o meu sonho, cara, é dominar o Albion. Entendeu? Começando pelo mapa de Forte Telen. Como que eu vou fazer isso? Se vocês mesmos não apoiam, se vocês mesmos não querem isso. Entendeu? Eu não consigo fazer isso sozinho. Não consigo dominar o mapa sozinho. Então eu preciso aí do apoio de todos que estão aí na live. Participar da guilda, fazer crescer. Olha só como que eu tô matando rápido. É também que eu tô com um buff, né, cara? Olha, esse buff aqui do The Flash é muito bom, cara. Ó, eu vou nem pegar aquele buff ali, vou deixar aquele buff pra lá, beleza? Ó, eu perguntei a ele se ele entra na guilda. Mano, quem vira? Quem entra na guilda? O Carlos, velho? O Carlos entrar na guilda? É isso que você quer? É porque o Carlos, mano, ele é parecido comigo, cara. Ele não tá nem aí pra guilda, mano. Ele quer só fazer o dele e acabou, entendeu? Ele não quer se estressar. Porque, por exemplo, eu já tive muito estresse com essa parada de guilda. Só esse tempinho que eu já construí. Já veio, já veio reinteresse pro canal. Veio o pessoal destruir meu conteúdo. Galera, olha só minha live lá, depois, de World Boss. Cara, o cara estragou minha live inteira, cara. Aquilo ali é meu trabalho. Aquilo ali, não é que eu tô jogando, é meu trabalho, cara. Eu me divirto jogando. Só que, pô, o cara via destruir meu trabalho aí não, né, cara? Então, eu preciso que vocês me apoiem, entendeu? Vocês que gostam do canal, vocês que, pá, vamos jogar junto. Eu ajudo todos os novatos aí. Só que eu quero também que vocês consigam ser independentes. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sempre vou aparecer lá no Discord. Vocês podem estar tirando dúvida comigo. Podem estar tirando com o sub. Darling, eu levei gank, cara. Eu perdi meu set de DG solo. Você tem como me ajudar? Mano, tem como eu te ajudar, cara. Eu compro um set novo de DG solo pra você, se você não estiver mentindo, né? Entendeu? Não tem problema nenhum. Eu aqui na live não levei um gank, mas eu podia ter levado e ter perdido tudo. Entendeu? Então... E só pra vocês entenderem mesmo, galera. É toda vez que eu entro no álbum, muitas das vezes, não é pra jogar com a guilda em si. É apenas pra eu fazer meu trabalho, entendeu? É pra eu fazer a live. É pra eu ensinar um conteúdo pras pessoas, pra galera, entendeu? Novo aí. O canal. Não é que toda vez que eu entrar no álbum, eu tenho que ver a parada da guilda, tá me entendendo? Eu vou ver todos os dias. Só que não é minha obrigação ver sempre, tá me entendendo? Porque o álbum... Ele é um ótimo conteúdo aí pro meu canal e também eu gosto muito de jogar álbum. Mas eu não quero o que vir, que é a obrigação chata, sabe? De ficar... Tendo que olhar sempre. Mano, tem um cavalo gigante aqui, quer fazer um sorteio? Pode ser, meu mano. Vocês querem que eu faça um sorteio? Ó, se chegar aí 25 pessoas aí na live, o David Sade vai sortear aí um cavalo gigante, hein, mano? 25 pessoas aí na live, galera. Então faz aí um esforcinho aí de tá divulgando aí nos seus status, beleza? Da redes sociais. WhatsApp, Instagram. Quem puder me dar essa força aí, ó. Tamo junto, hein? E obrigado aí, mano. Ó, receta agora as habilidades. Quem parou de soltar os poderes deles, aí receta. Entendeu? Ó, desvia. Esse personagem aqui, galera, ele é facinho de matar. Ele só é difícil quando você não sabe desviar dos poderes dele, entendeu? Quando você toma todos os poderes dele, aí fica realmente difícil. Que bota é essa, velho? Essa é a bota de Diego Dito. É baratinha ela, cara. É uma ótima bota pra mana. Beleza? Ó, tô aqui com 17k, velho. Ó, vamos ver quanto que eu já cumpripo ir pra guild. Daqui, galera, eu já tô já em Visérgio no sexto lugar. Tá na guilda já. Tá me entendeu? Rapidinho, rapidinho. Ó, eu vou alcançar até o Zumaki daqui a pouco, hein? Até o Mão Tremendo eu vou alcançar daqui a pouco, hein, galera? Sandário de Erudito, Jonathan. Ó, eu preciso de 800 mil, cara. Eu tenho que ir pra um mapa. Toma aí, galera. Eu vou ir pro mapa tier 6, beleza? Caramba, eu fui pro lado errado, então, hein? Não, é só eu ir lá pra esquerda, beleza. Cadê o banquinho? Já é o banquinho, já é o banquinho, já é o banquinho. Vem cá, gostoso. Não dá petisco, nada. Ó, tem um corpinho morto ali, ó. Eu vou ir pra SE, galera. SE aqui. Tá, Kaká, ele nem joga mais, né? É, mano. Eu acho que ele joga de vez em quando. De vez em quando ele assiste minhas lives também, entendeu? Poxa, galera, eu não tô falando isso por mal, não, galera. É porque realmente vocês conseguem fazer tudo sozinho. E é realmente triste. Imagina só. Entra 20 pessoas pra guild novata. E eu vou ter que treinar, ajudar todos. Que eu consigo fazer isso de boa, beleza? Mas só que aí eu vou ter que jogar sempre, cara. Sempre. Todas as minhas lives eu vou ter que jogar com eles. Sendo que eu já deixei os tier 6. Já gastei mais de 1 milhão com cada um, entendeu? Aí fica complicado. Tá complicado. Ó, eu tô quase pegando aqui tier 6, hein, galera? Eu vou esperar aqui minhas habilidades resetar. Vou agarrar todos. Vem, 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 vem. Deixa ele soltar o poder e deixa ele vir. Desvia. Beleza. Tem que acende salto o quê? Jogo... É, é. Olha isso, galera. Eu matei todos os bichos só com um combo sendo novato no jogo. Beleza? Sendo novato no jogo. É assim, galera, que vocês upam super rápido, tá me engano, né? É open world. Open worldzinho aí que vocês upam rapidinho. Mano, sinceramente, esse é o melhor canal. Valeu, gatuninho. O gatuninho voltou, cara. O gatuninho tá tomando aí uns esteróides que eu fiquei sabendo. O gatuninho tá ficando maior que o Felipe Franco. Vocês conhecem o Felipe Franco aí, ó? Giga. Leostrona. Ele tá ficando maior, o gatuninho. É gato anabolizado. Daqui a pouco ele vai vir com esse nome aí, ó. Então, ô Lucas, pra galera que tem cargo da guilda, saiu dois que tem cargo da guilda, que é o oficial. Tá me entendendo? O único que ficou foi o Sub-Zero. O Sub-Zero é um rapaz super legal, cara. O Sub-Zero é um rapaz aí que apoia a guilda, que dá a prata dele de graça pro pessoal. Ué, tá me dando PT sangue. Como assim, meu velho? Ó, deposita um 800... Ó. Depositem... Tu depositou 800k na guilda? Foi isso? Que isso, cara? Ó, o Blade Zero depositou 800k na guilda. Galera, vocês que não são da guilda e estão assistindo a live, se quiserem me apoiar, eu vou precisar de pessoas online fortes de 1300gp ou mais pra gente colocar uma gaona black no mapa tier 7 ou tier 8, beleza? E não vai ser muita fight não, porque o mapa é meio vazio. Só que eu preciso aí do apoio de vocês. Quem quiser me apoiar, depois fala comigo lá no privado, no Discord, beleza? Dá essa moral lá, galera. Dá essa moral, entendeu? Vamos dominar aí os BR. Dominar aí o álbum. Alguém me mandou mensagem agora no Discord, hein? Ó, tem uma galera também no Circo de Dragão também, fazendo conteúdo lá também. Salve tropinha, tropinha, é o velho ADM. Ô velho ADM, a gente vai precisar da sua ajuda, tá? E da sua guilda aí, pra gente estar colocando HO, cara. Depois fala comigo lá no... Fala comigo lá no... Na parada lá, beleza? No Discord. Ó, não sei quem ensinei que de HD aí, mas tá postando coisa nada a ver no chat. Eu vou bloquear, beleza? Posta mais uma vez que eu vou banir. Pô, vai ficar postando palhaçada no chat não, galera. Tem criança aí, beleza? Ó, a galera tem que ser mais proativa, porque realmente tu sozinho não dá conta. Porque sobrecarrega, vai viver refém da guilda. É, eu realmente não vou viver refém da guilda. Se começar, eu vou fazer a fusão com a Circo de Dragão, entendeu? E depois a gente vai pra uma outra aliança grande, entendeu? Eu não vou ficar refém da guilda, não. Eu tenho mais do que fazer, entendeu? Eu ajudo a todos, o pessoal não pode me ajudar e não tem como. Se fizer um treininho de small, eu vou. Beleza, mano. Comprei a premia e fiquei rico. Já posso comprar até a outra premia. Caraca, o Blade Zudo tá sinistro, hein? Ó, agora a gente ativa o capacete de novo, só pra resetar rapidinho. São os boots do Gatuninho. Eu acho que não é não, cara. Eu acho que não é os boots, não. São os haters do canal isso daí, velho. Entendeu? Eu tenho uns caras que vêm pra zoar meu trabalho, entendeu? É inveja porque eu consegui monetizar, acho que é um, há dois ou três dias. E tem uma galera BR com inveja, entendeu? Tem uma galera BR com inveja de mim, tá me entendendo? Galera do Dragon tem Kalia, vamos marcar um treino e botar lá. Sim, mano. Se tu puder me ajudar aí, ô trapinha, eu ficaria feliz, hein, mano? Eita, a Grey, muito bicho, velho. Paguei muito bicho. Mesmo assim, eu tô dando conta, hein? Esse set aqui é muito bom, velho. Muito bom. Vocês estão vendo que eu tô começando do de hoje, né? Então não tem como mentir pra vocês. Que olha, galera, essa é a melhor build de DG solo porque é, velho. Não tem como mentir pra vocês aqui, né? Porque eu comecei na live desde o começo. Só você assistir essa live desde o começo. Ó, o rapaz aí, ele tá de bobeira aí, né? No chat. Vou bloquear agora. Ó. Silenciar o usuário. Beleza. Ocultar o usuário neste conteúdo. Mensagem excluída, ponto. Eu excluí, entendeu? Ó, excluí. Eu falei uma vez, eu não vou falar a segunda, não. Entendeu? Queria atrapalhar aqui meu trabalho, ninguém vai, não. Entendendo? O cara tá postando mensagem aí de zoeira. E deve ser um BR. Eu aposto com vocês que deve ser um BR querendo atrapalhar meu trabalho. Aí você vê, né, cara? Você fala que o Brasil não cresce. E isso, que é aquilo. Só que como que o Brasil vai crescer? Se o próprio brasileiro não quer crescer, tá me entendendo? O Brasil crescer tem que... Como que vai acabar a corrupção se os caras não querem que acabe a corrupção? Tá me entendendo? O brasileiro não se apoia. O brasileiro... Um debocha o outro. Um quer se desnobar pro outro. A maioria das vezes, entendeu? Não tem como crescer. Não tem como crescer. Pra um povo crescer, o... Tanto o rico, tanto o pobre, tanto a classe média tem que crescer junto. Oi? Ó, vamos ler aqui, ó. Consegui logar na minha conta. Beleza, David Ramos? Manda o link aí do seu Discord, meu mano. Ô, mano, David Ramos. Olha aqui, meu velho. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, tem o link do meu Discord, beleza? Discord do canal Darlingshape. Beleza? Beleza, meu mano? Aí, ó... A regra é só não falar palavrão, tá? No meu... Nas minhas lives, tá? Se você for uma pessoa que fala muito palavrão, Você me avisa antes que eu muto você aqui no meu Discord. Mas não no Discord. Você vai poder falar seus palavrão com o pessoal aí da guilda. Só que você me avisa antes. Porque eu só vou dar só um aviso, entendeu? Qualquer um que for entrar também na guilda. Eu vou dar só um aviso. Eu dei um aviso. A pessoa falou palavrão assim mesmo. Eu vou pegar, eu vou mutar. Entendeu? Porque aí já não é uma questão mais de boa compreensão que eu possa ter. Aí a pessoa quer esculhambar com o meu trabalho. Entendeu? Comprei essa build amanhã. Eu vou usar ela na DG Solo. Beleza, Jonathan? Essa build é top. Casaco de mercenário na bag. O borde dourado ajuda também. Não, mano. Aqui não é de mercenário, não. É de casaco de caça... De espreitador. Vamos resetar aquelas habilidades todas, beleza? Beleza? 25 pessoas na live. Eu sorteio um cavalo gigante, hein? Valeu, David Sad. Aí eu apareço aí contigo, beleza? Só pra mostrar você sorteando. Aí, ó. O Bladezudo tá apoiando o canal, hein? Valeu, meu brother. 25 pessoas e um cavalo gigante. Sorteio, hein? O Bladezudo aí virou o Silvio Santos, hein, galera? O Bladezudo aí virou o Silvio Santos, hein? Tá vendo, galera? Eu sempre tento matar, pagar o máximo de mobs possíveis pra fazer a BG cada vez mais rápido. Por quê? Porque o Machado de Guerra, ele tem muito dano, muito sustain e ele tem dano em área, galera. Eu não tô precisando nem mais do Bokudo. Nem mais de peixe usando. Eu tô usando o Guisado mesmo T8. A gente é bravo, beleza? Reseta as habilidades todas, beleza? Minha vida caiu aqui, hein? É por causa desse arqueiro aqui que minha vida caiu, hein, mano? Esse arqueiro aqui tirou toda a minha vida, cara. Não dá nem pra continuar fazendo DG. Não quer dizer doer, é rico? Pronto, matei tudo de uma vez Dá pra fazer esse boss aqui bater no próprio personagem ali Correu rapidinho Eu tô com 100k aqui, galera Tem muita cura nesse machado Muita cura mesmo Falta pouco aqui pra operar matador ancião Dá pra matar esse cara aqui Aquele tá de lança é perigoso Cara, de lança é perigoso Lança é muito bom, cara Eu não me arrisco não jogar com o pessoal de lança não, cara Tem os caras de lança aí muito pro gamer, cara Os caras de lança aí que eu Pô, eu bato palma pro cara, velho Eu sei que lança é meta de corrompida aí, né Machado nível 27 Já vou botar machado nível Nível tier 6, hein Eu já vou poder fazer mapa tier 7, hein Galera Luva de pedreiro, hein Luva de pedreiro, hein Aumentei aqui já, ó Falta só mais dois níveis ali Pra eu virar tier 6, né Aí eu vou tankar As DG tier 7 brincando, velho Depois disso Uh, 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 uh Matar monstros assim, cara Tupa bem rapidinho, ó Aqui é perigoso Porque tem super borre, né, cara Mas eu vou me arriscar Eu vou me arriscar Porque aqui vai dar muita fome, velho Se alguém entra aqui, cara, e me ganca, velho Esse boss aí é bem potente, cara Galera, não façam isso que eu fiz, hein Tenta matar os super boys Não façam isso que eu fiz, beleza É que eu sou meio louco, tá Eu não passo bem das ideias algumas vezes, beleza Não façam isso que eu fiz Eu tô avisando logo Pra não fazê-lo Mas eu vou matar ele assim mesmo Calma aí, meu velho Já vejo pra você Ah, deu bom Aqui, ó Já o peixe é de um nível, hein Só de matar esse bicho aí Falta só mais um tiquinho, hein Eu pego o machado tier 6 E volto pra forte tele rapidinho, né Eu já vejo a quantidade de fama, meu velho Calma aí Deixa eu tá voltando aqui pra forte tele Vou dar um R aqui Dá até medo quando morre pro Marvel Upward É, mano Seu coração assim, ele sai assim pelos seus olhos Vamos primeiro reparar nossos itens, né Pra depois eu mostrar o quanto ficar de fama que eu tô Tá, mano Tá, Jensen Agora, galera Fica sustentável Porque eu já tenho já pratinha, entendeu Pra fazer essa parada Ué Eu bugou aqui Aí, 140k, galera 140k Eu já contribuí pra guilda, ó Já contribuí já 24k Só pra esse personagem aí Ó, eu tô de fama, meu velho Eu já tô de fama Já 709k Beleza 709k Falta só um pouquinho pra eu pegar aqui matador Matador não sei o que Beleza Vamos comprar aqui Vamos comprar aqui mais uma expoção de veneno 4.1 Beleza Oi Aqui vamos ver se tem algum Feito mais caro, né Ah, mas não dá pra usar 6.2 Ah, não é muito caro Vale a pena Agora não vale a pena Aí eu compro aqui um machado, né, cara Tia 6 6.1 Beleza Vou comprar um excelente Ficou abusado Vou comprar um excelente Ó, eu preciso dessa habilidade aqui, ó Eu preciso do terceiro Q, galera Ó, o terceiro Q Só no nível 85, cara Então eu comprei um machado à toa, hein, galera Comprei um machadinho à toa, hein Vou falar pra vocês Foi um investimento Eu recomendaria vocês continuarem com o machado 4.2 Que vai que vocês levam um gank Não recomendo vocês comprarem como eu comprei não, hein Beleza 6.1 Vou comprar um mapa 6.1 Que é igual a um 7.0 Beleza Vamos abrir aqui esse mapa O dedo de câmera aqui, né Então não ser gankado pelos inscritos do canal, né Meus inscritos Querido Hater Que vem Me gankar sem motivo, né, cara Ó Ei, darling Posso fazer um sorteio até de alguma coisa Sorteio da guilda Da marca Um dia também Movimentar a guilda Beleza, mano Pode sim Colega Esse gatuninho, hein Ei, meu mano Estou Na parte do início Precisamos Pra ele poder entrar Na guilda É Poderia ser Um dia fixo Pode ser Torneio Sorteio no canal Todo sábado Ou todo domingo Melhor Todo sábado Ó Espero o cara passar Oh Que delícia Olha só esse mob, galera Delicioso Olha só esse mob Oh Meu Deus do céu O ruim é que tem Players aqui malvados, né Que vão querer me arrebentar Na Me arrebentar na palmada, né, cara Fica aqui vigiando Pra ver se alguém não entra na minha DG É Vê se aparece algum corno aí Não vou ver Faz um sorteio Que eu Faz um sorteio Que eu Faz um sorteio Com sal De alguma coisa Muito foda É 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 Ninguém me jancou, né Galera Caraca Caraca O rapaz continua puxando coisa aí Não está O ruim de não ter o terceiro Q é que eu não consigo recuperar a vida rápido, entendeu? O ruim de não ter o terceiro Morreu O naked é fã do... É, o naked eu tô bloqueando, cara Porque tá falando besteira aí no chat, entendeu? Em inglês Aí eu já falei que ia atrapalhar meu trabalho, eu não vou mais dar direito pra ninguém atrapalhar meu trabalho mais, entendeu? Ó, morri, morri, não tinha o que fazer, né? Cara, eu agrei muito monstro Apagar reparo, isso que vai acontecer Ó, eu tô quase conseguindo aqui o baú, ó, do morto-vivo Será que eu consigo pegar, galera? Eu tendo essa premia de 3D? Acho que não, hein? Cara, esse mob é muito chato de empurrar, cara, é muito chato ele Eu me irrito, é outro mob que eu... Ué, esse cara tá fazendo várias pontas, é isso? Eu tô denunciando É, tem um rapaz aí que ele tá sacaneando aí o Alive, é o naked Tô denunciando É, deve ser um bobão, né, cara? Galera, quando vocês virem esse naked aí, galera, vamos denunciar, galera, vamos me ajudar aí Conteúdo sexual aí, ó, botar pra ele, os dois me comunicam pro emoji Beleza, galera? 12K Tá bom, né, pro início Já denunciei, valeu meu, brother? Ah, vou morrer de novo, cara Ah, velho Eu tô ganhando muito, oi? Vou tirar a câmera aqui, ó Pode ir Valeu, Alex São Leão Valeu, galera, por estar me apoiando aí Os caras nada a ver, cara, que aparecem, entendeu? E realmente é BR, entendeu? Porque nenhum americano ele vai ficar assistindo meu canal e zoando, tá me entendendo? Realmente deve ser um BR aí Relax é... 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 Gatuninho, relax é zoeira, pô Mas parece, parece demais Eu não entendi aí os comentários, mas beleza Vamos ganhar todo mundo, né? Pra fazer tudo de uma vez, ó É assim que se faz DG Pronto, rapidinho Agora a gente usa capacete Sim, mano, mas só que o cara lá tava comentando coisa sexual aí no... Pô... na parada aí da live, entendeu? Não tem nada a ver com Gatuninho, não Se for o Gatuninho, eu tenho quase certeza que não é o Gatuninho Gatuninho não ia me sacanear Porque ele vê a live todos os dias, entendeu? Poxa, porque eu tô sem vida, velho Poxa, tô sem vida, velho Poxa, tô sem vida, velho Poxa, mas você que eu tenho Poxa, mas você que eu tenho Tu, né? Tô sem vida, velho Ah, que esse boss tá demorando a morrer, cara. Vou até anunciar aqui no chat, ó. Vou anunciar aqui no geral, ó. Português. Darling. Shape. Darlene Shape. Vou botar aqui, ó. Live no YouTube. Vou botar aqui dois pontos, né? Começando. Vou zero. Vou mandar assim pra galera aí, ó. Saber que... Eita, mandei errado aqui, hein? Bora lá, galera. Darling, você prefere que eu faça uma doação de prata ou eu te dou um boi T8? Doação de prata, meu velho. Eu não preciso de nenhum item, não, cara. Com o meu jogo, entendeu? Se for pra ajudar, é pra ajudar a guilda. Beleza, mano? Tenho fé que um dia o gato consegue a lhama. Pô, a lhama é muito cara, velho. Não tem como mudar pra ele, não. Tô recetando as habilidades. Tô recetando as habilidades. Beleza. Luka, ó. Míseros 200Ms para tua live. Caraca. Olha o Glazio aí, hein, galera. Ele entrou aí no Discord. Eu tô mutado. Vou falar aqui com o Glazio. Fala, Glazio. E aí, mano? Tudo bem, meu mano? Tá ouvindo? Tô. Livezinho aqui tá bombando de começão do Zegra. Eu tava assistindo. Tô, mano. Pariu. Agora que vai entrar aqui no jogo. Deu vontade. E aí, é isso que acontece, né, velho? Tô seguindo aqui, ó. Tier 6 em 3 horas. Pessoal, muitas das vezes, não pode jogar meia horinha, entendeu? Deu cada dia, cada dia, tá? Dá pra comprar um mamute aí na sua obra. Quarenta reais, tranquilo. Caraca. São brabo mesmo, hein? O cara é BR, gente. Tava até 10 horas. Oi? Tava falando mal a moralidade. Quem tava falando mal? Moralidade no... É, tava nada a ver, cara. É, 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 é BR isso, pô. Tenho certeza, entendeu? Nenhum, ninguém, aí o cara bota negócio em inglês pra fingir que é um, que é um, é um americano, entendeu? Não tem nada a ver, não. O americano não tá nem aí pro meu canal, pô. Cara, os Estados Unidos encatam... É porque é inveja, mano, é inveja, é inveja, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo pro youtuber aí que arrumou muita breta com todo mundo, Felipe Neto. O Felipe Neto, cara, você falando mal dele, o que for, não importa o defeito dele, o cara é um cara muito sinistro, cara. Pra ele chegar onde ele tá, tá aqui, galera, 200k mais 66k, hein, dessa roda de prata, muito top. O mapinha aí, 6.1. Felipe Neto, pô, o cara... Dedicou muito, entendeu? Ninguém pode sair falando mal pro cara, não. Bom, pode falar mal, pode, né, mas... É, o cara realmente... É, o cara realmente, tipo assim, fez o trabalho dele e continua fazendo. Entendeu? Entendeu? Então, se você fica falando mal do Felipe Neto, é porque você tá com inveja do maluco. O Bruno, não. Ó, tem uns caras aqui, ó, que vai querer vir me engancar. Vamos sair, né? Eu ia ser duas sortes aqui no roubar o... Onde é que tá, mas tem um dia que... Outra coisa que sabe que deve estar gerando muita inveja aí no pessoal, é porque meu canal não é só de gamer. Então, isso daí, o pessoal fica com muita rixa. Caraca, o canal dele tinha que ser de gamer. Tá dando certo, entendeu? Impossível. Impossível. É. Acontece isso, galerinha. Esse ramo aqui, o que mais tem é um neguinho com inveja. Peguei a forma de falar, tá, galera? Ai, 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 hein? Não sou preconceituoso, não. Tá dando de escutar bacaninha aí, que eu tô usando o fone. Oi? Tá dando de escutar bacaninha, que eu tô usando o fone. Tá dando pra escutar o... Música que você tá ouvindo? Não, meu áudio. Eu não tô escutando música, não. Tô escutando sim, mano. É que eu tô ouvindo música aqui no meio da live, então fica meio difícil de te ouvir. Entendeu? Obrigado. Tá vendo, galera? É só vocês desviarem dos poderes dos bichos rápido. Não tomar nenhum golpe deles, que você mata os bichos brincando. Brincando, velho. Aqui já tô na ponta 17, ó. Já tô desviando nível 40, cara. Top, cara. Top. Aí aqui eu tenho que ver se eu já posso ser matador ancião. Galera, eu já posso ir pra tier 7, beleza? Vamos abrir um mapinha tier 7? Que a gente comprou. Abrir um mapinha tier 7, beleza? Ó. Mapinha tier 7. Começando do zero. Galera, eu fiz praticamente uma outra conta. Eu só preciso botar uma premium nela e jogar. Dá até pra eu vender essa conta pra vocês, se eu quisesse. Entendeu? Fiz praticamente uma outra conta do zero. Culpando aí, ó. Conta autossustentável. Topzera, topzera. Galera, daqui a pouco eu vou estar finalizando a live aí, beleza? Vou aumentar um pouquinho a música, beleza, galera? Aí, Glazio. Serve pra você também, mano. A cada pessoa aí que você for colocar na guilda, colocar no score, é 100k, beleza? Posso até aumentar pra 200 depois. Entendeu? Que é o primeiro incentivo. Você, cada vez mais recrutando pessoas, eu vou, talvez, aumentar esse valor. Eu vou dar uma recompensa semanal aí pra galera que tiver um bom resultado, entendeu? Talvez um M, dois M. Vou ver aqui. Beleza? Na hora. Todo mundo já tem permissão de recrutar. Olha isso, galera. Agora sim eu vou se pecar. Vou se pecar bonito, velho. Eu vou fazer primeiro os bichos de um lado, pra depois fazer do outro. Esses bichos são muito fortes, cara. Não, cara. Não, não. Aí, não. Morri. Esses bichos aí, galera, de tacar choque, eles são muito fortes, cara. Eles têm mais skill. Na hora, galera. Oi? Eu vou subir, vou puxar, vou puxar com a galera que eles estão fazendo outro jogo. Estão fazendo conteúdo, eu vou fazer com eles, tá? Beleza, mano. Vou fazer com o pessoal da Circo? Mas eu vou fazer com ninguém, porque eles vão gastar o DG, mas que eles estão juntos. Valeu, mano. Opa, 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 opa. Eu vou fugir, galera. Eu ia levar esse gank agora, bonito, né? Sempre tem um corno aqui pra atrapalhar, né, cara? É exatamente um corno, cara. À meia-noite, o cara quer vir me gankar, né, cara? Vai dormir, cara. Não, desculpa aí, galera, de estar te lutando, entendeu? Mas é a realidade, né, cara? É a realidade, né, cara? Pô, meia-noite o cara ainda vai ficar me enchendo o saco aqui na live, eu vou tentar matar só aquele boss ali, ó. Esses bichinhos aqui é muito chato, cara. Meu Deus do céu, mas que bicho chato, cara. Ele fica dando slow, olha isso, o slow dele, sinistro. Ó, o cara tá aqui ainda, ó. Ó, vamos desistir desse boss aí, ó, porque não dá pra fazer não, galera. Não dá pra fazer não, os caras tão de zoeira, entendeu? Os caras tão de zoeira. Os caras tão de zoeira. Vou tirar aqui minha câmera. Vou tirar aqui minha câmera. O volume do céu. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Cara, esse buff é muito ruim Cara, esse buff é muito bom Qual o teu nome no jogo? É Luva de Pedreiro BR 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 Oi? 4.500k galera, mais 60k, aqui ó, meio M já, meio M Aí, ó, aí, ó, consegui prêmio rapidinho, cara Vou ter que mudar até a passiva da bota aqui, ó Dá pra peso, né? Melhor, vou botar esse daqui, ó, esse peito aqui, ó Mesmo assim vai dar peso, né? Então vamos jogar essas coisas Não precisa jogar as coisinhas fora, não Ó, esse é uns 30k, hein? E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí E aí Galera E aí 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 Ou é literalmente a mesma coisa na vida real? Hum, droga, eu ia matar na hora, velho. Ó, David Sad, Kaka fazer uma maratona de 12 horas? Não, mano, tá louco. Meu nick é Klaus, BR, beleza, mano. Ué, não pegou esse nick aqui não, velho. Vou tentar de novo aqui. É, esse nick não tem não. Um pouco tempo você goleia muito, você joga quanto tempo, professor? Olha, eu jogo há 4 ou 5 meses o álbum. E aí, gente? Tá, estou terminando o DG, beleza? Não pode mencionar que este está no tutorial. Vamos apagar todos os bichos de uma vez, beleza? A gente pega e throw. Tudo de uma vez. Eu nem precisava ter matado este boi não. Tem algum lugar onde você guarda os itens para ficar livre a mochila? Sim, mano. Lá no baú. O baú você guarda. O baú você guarda. Vamos terminar aqui, David o baú, isso, David Ramos o baú, isso aí. Agora com o buff do The Flash, agora é rapidão né galera, olha só, vamos lá. Opa, vem um set ali bom hein. Uau, mais 200k galera, 200k, mais 20k, tá muito bom a DG cara. DG tá compensando muito velho. Caraca, Tionic do no meu velho, isso. Depois faz uma build barata para a corrompida. Beleza mano, faço sim. Depois eu faço uma live de corrompida, beleza. Depois eu faço uma live de corrompida para vocês. Até mesmo começando do zero, beleza. Valeu aí pelo feedback mano, faço sim para vocês. Achei, faço uma parazinha hein. Tchau, tchau. Tchau. Caramba, cara. Que porradão que ele me deu. Esse mob tá dando uma skill diferente, né, galera. Aqui, ó, mais 83k. Amanhã eu devo tá com um M, basicamente aí. Porque eu vendi os itens lá, né, então... Eu botei os itens de 300k pra vender, então vai render isso daí. Pronto, galera. Esse é o tutorial, entendeu? Vocês vão fazer isso até ganhar 100 na base e 100 na ponta, beleza? 100 na base e 100 na ponta. Quem gostou, deixa aquele likezão. Se inscreva no canal. Quem aí já é inscrito, ativa o sininho, beleza? Aí vocês vão fazer isso, galera, até chegar a 100 nessa base aqui, ó. E 100 na ponta, ó. Quase cheguei 100 na base, galera. Beleza? Então é isso. Em pouco tempo aí você consegue... Conseguir uma boa grana. Essa é a prova aí que eu comecei desde o zero. Eu não fiz nenhum corte, entendeu? Na live não tem como fazer corte. Beleza? É... Então é isso, cara. Deixa eu só vender aqui esses outros itens aqui, ó. Agora eu vou botar no pedido de venda que eu não preciso mais de tanto dinheiro, né, galera? É que eu ganho um pouquinho mais de lucro, né? Eu vendi rápido que eu tava precisando dinheiro. É que agora eu não preciso mais de dinheiro. Amanhã vejo se eu consigo fazer a live começando do zero ou segunda, beleza? E amanhã eu vou estar ocupado, galera. Eu acho que eu só vou largar só um vídeo amanhã. Espero que todos assistam aí o vídeo que eu for largar amanhã, beleza? Pra dar aquela hypada lá no canal. Vai ser um vídeo de 5x5, 5 contra 5, com a guilda aí. Beleza? Então, galera, ficou basicamente rico. Olha aqui, ó. Ó, isso tudo aqui, ó, de bagulho pra vender, ó. 200k, 300k. É... Aqui, ó, mais 400k. Mais 300k, 700k. Eu tenho 700k pra vender, galera. Se eu vender 700k, eu fico com 1M praticamente, beleza? Fico praticamente aí com 1M. E foi rápido e fácil aí. Essa buildzinha aí é muito fácil fazer. Aquela build que eu faço do speedrun é difícil, beleza? Eu acho fácil, mas eu sei que é difícil pra maioria das pessoas. Essa build já é super, super fácil. Sem nenhum problema. Então, quem quiser guild, galera, entra lá no recrutamento, lá no Discord. Bota lá o seu nick. Fala, eu quero entrar na guilda Darlene, Darlene Shape, Darlene, ou Subzero, beleza? Então, vocês colocarem lá o nick de vocês. E é isso, galera. Vou colocar agora o fechamento, beleza? Valeu, galera. Obrigado aí por assistirem até agora. Serem meus inscritos fiéis aí, beleza? Vou colocar aqui, transmissão. Aqui, galera. Deu R$1,00 aqui de receita.1. Obrigado aí, ó. Valeu. Vamos colocar agora o nosso fechamento. GG, valeu. Falou. Calma aí. . Música . . . . A CIDADE NO BRASIL